Videogame já era. John Carmack, vou te pegar. John Romero, paga comédia. Eu sou o André Campos e esse aqui é o Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade, que não é nem sobre jogabilidade, e muito menos sobre videogame. Hoje estou aqui com o Eduard Sushi. Também quero pegar o John Carmack. Estou aqui com o Rafael Guina. John Carmack. Na verdade o Romero, né? O Romero parece mais um romance. Parece um amante mais caliente. Ah, então, mas é que no Fuck, Marry, Q, assim, o Carmack é pra casar e o Romero é pra ter aquela noite romântica, né? Entendi. É pra fuder. E também, com o Fernand, Gu? Eu jamais me casaria com o John Carmack, porque ele parece ser um pessoal muito chato, assim, pra você passar o resto da vida. Tipo, você vai querer falar, ah, não, pô, querido, cheguei em casa, pô, fui no mercado, o suco de lana já estava meio caro, né? Ele não, porque eu estava aqui muito culpado desenvolvendo o meu código de máquina de caldo de cana e VR em um... E ele fazendo foguetes. E aí ele vai mandar um... Será que você chegou em casa mesmo ou o planeta chegou até você? Porque de acordo com essa teoria aqui da rotação dos astros... É, no meu Fuck, Marry, Kill, eu mataria o John Carmack, assim. Não, o que é isso? Mas nem tem uma terceira pessoa. Não, mas eu não... Eu tenho medo de... Como todo homem branco, eu tenho medo de comprometimento. Eu não quero casar, entendeu? Nesse Fuck, Marry, Kill, com duas opções, você fica solteiro pra poder ter mais o John Romero, entendeu? Sim, sim, eu transo mais isso com o John Romero. Exatamente. Sejam bem-vindos, gente, ao Fora da Caixa, ao vivo, não é verdade? Olha só que coisa interessante. Pra você que não sabe, o Fora da Caixa agora ele é gravado sempre ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv barra jogabilidade. Então, pra você que tá ouvindo a versão editada, quarta-feira que vem, 8h30 da noite, aqui na Twitch, gravaremos mais um episódio... Aliás, falei errado, né? Porque não é semanal o Fora da Caixa, olha só. Não, 15 não. Não é. 15 não, então sem ser quarta que vem. A outra, né? A gente vai estar aqui de novo. Mas se você vier quarta que vem, também tem coisa. Tem coisa, porque tem coisa todo dia, né? É, tem coisa todos os dias. Isso. E pra vocês que estão agora assistindo ao vivo aqui com a gente, saiba que, assim como tá passando o nosso layout agora, daqui a pouco vai passar... Não vai, porque eu não coloquei ainda o link do Spotify. Eu só... Tá no meu PC lá, a versão renderizada, com a versão 2.0, mas ainda não troquei. Mas olha só, se você for no seu aplicativo favorito de podcasts e procurar por jogabilidade, você encontra, não só o Fora da Caixa, mas como todos os podcasts da casa, que são, em sua maioria, sobre videogames, né? Os mais frequentes aí. Toda semana tem podcast de videogame. Às vezes tem dash também. Eu ouvi dizer que tem um dash já prestes pra sair aí. Quem diria? Dois dashes, um atrás do outro. De 20 horas cada. Olha, isso não dá pra ser assim, não, gente. Não dá pra continuar assim, não. Tá sustentável. Mas o fato é que este não é um desses podcasts de videogame. O Fora da Caixa, a gente vai falar aqui sobre coisinhas que a gente tem assistido, que a gente tem lido, que a gente tem comido. Por exemplo... O meu primeiro assunto de hoje é o pé de moça gourmet, barraca vermelha. Tô louco! De piranguinho. Vou fazer o review aqui. É... Composição... Composição dele é calórica. Cadê? Cadê a... Nossa, a composição calórica deve ser altíssima. Composição calórica é um... A barrinha não tem aquela... Ah, ok. Pera aí. Não, eu não consigo ver. Enfim, review. Gostoso. Bem gostoso. Mas você já comeu. Eu achei que você ia comer agora. Poxa, de vida. Achei que ia ter um mukbang pro pessoal que tava vendo ao vivo, assim. Sushi. É um gangbang? Vai ter um gangbang ao vivo? O seu review, Sushi, do pé de moça gourmet barraca vermelha. É... Diferente da minha memória de 10 anos atrás. Será que você mudou ou ele mudou? Era mais gourmet, de fato. Porque a embalagem agora é uma embalagem de doce normal, né? É um plástico que você abre... Antes não era assim? Antes... Na minha cabeça era mais lacinho, e caixa... A caixa era mais ornada, era mais enfeitada. Entendi, entendi. Mas peraí, qual era a diferença mesmo entre o pé de moleque e o pé de moça? O pé de moleque, ele é com caramelo, né? Ele é bem crocante, quebra o dente. Caramelo ou rapadura. Ou rapadura. Ele é duro, ele é duro. O pé de moleque é duro. Não é caramelo, é rapadura, né? Por exemplo. Sei. Mas o pé de moça, ele é tipo um brigadeiro, porque ele é cremoso, mole e feito com leite condensado. Ele tá entre um cajuzinho e um pé de moleque, assim. É. É. Entendi. Entendi. E... Só que ele é mais crocante que um cajuzinho, né? Tem mais substâncias. E o cajuzinho, o amendoim é moidinho, né? É. E aqui tem os pedacinhos mais inteiros de amendoim. Então é... Entendi. Bem gostoso, bem gostoso. Assim, eu prefiro, inclusive, pé de moço do que pé de moleque. Tanto que eu cresci a minha vida inteira comendo pé de moço, um pé de moço que minha tia fazia, que eu achava que era um pé de moleque diferente, assim. Nossa, minha tia faz um pé de moleque que é diferente dos pés de moleque normal. Na verdade, era outro doce, né? Ninguém tinha me avisado. É. Então, fica aí a recomendação. E com essa, a gente encerra o nosso Fora da Caixa. Muito obrigado, gente. Daqui a 15 dias a gente volta. Caralho. Mais um kitut aí. Vamos abrir um negócio de vender pé de moça, pé de moleque gourmet e vamos chamar de pé que do pezinho. Caralho, tá... Olha... Porra! Ai, 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 eu vou querer um pé que do pezinho. Como que não tem isso ainda? Olha, olha... Eu me surpreendo de não ter... Ninguém fazer... Provavelmente alguém tá fazendo isso. Deve ter alguém fazendo. É, no vídeo. Alguém não tá fazendo, é verdade. Vamos fazer isso, por favor. Tem gente preocupada no chat achando que tá terminando mesmo. Não, gente, tá começando. Vamos lá. É... Vocês querem já começar com o assunto do dia aqui? O grande filme do momento? O aquele lá? Pra começar com polêmica já, é. Que a gente já começa e encerra com a chave de ouro aqui. Com os assuntos mais aguardados. Pode ser. Princesa Xuxa e os Trapalhões, né? Exato. Não é o filme novo do Lucas Neto? É esse mesmo. Internet, o filme. Alguém assistiu... Tem um... A abertura aqui? O tema da abertura do Faro da Caixa, que é o filme Duna, de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Eu assisti. Eu assisti também. Só o Tenguzinho que não? Não. O Tenguzinho não viu. Então fica aí a informação que o tema de agora é Duna. Duna. De 2021. Aí dirigido por Denis Villeneuve. É... Eu... Eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu não sei o Rafa e o André, mas eu não li Duna. Não li o livro Duna. Lê livros. Eu não vi o filme do David Lynch de 84. Eu vi o filme do David Lynch de 84. Eu não vi a série de 2000. Não vi. Com o James McAvoy. Não vi também. Tudo que eu sei de Duna é esse filme. Certo. Então eu não vou saber dizer o quão fiel ele é. É bem fiel. É bem fiel. Desculpa. Não, não, não. Vou deixar você ir coisando aí. Mas tudo bem. É porque o que eu vou falar aqui, eu quero deixar claro pra quem tá ouvindo, de onde tá vindo a minha opinião. Entendi, entendi. Tudo bem. Então, eu não vou analisar a proximidade do roteiro do filme com o livro. Não entendo nem qual. Eu também não conseguiria fazer isso. Inclusive, eu sou igual ao Sushita, na mesma situação que ele. Eu nunca li o livro. Eu nunca vi nenhum dos outros filmes antigos. Eu nunca vi nenhuma série. Eu sabia uma breve sinopse que alguém deu num podcast uma vez. Eu não sabia nem... Tudo que eu sabia de Duna é Sandworm. O livro foi... É um... E que é um livro de ficção científica mega influente e importante pra ficção científica de todas as mídias. Piroca do deserto. É. É, não. É um livro de 1965, sabe? É antigo pra caralho. É, e que envelheceu meio mal, pelo que eu vi algumas pessoas da minha bolha, pelo menos, dizendo sobre a maneira que ele aborda a temática que ele aborda. Ó, tipo, eu li o livro, li o primeiro livro da série, que é uma série longa, que depois é o filho do autor que começa a escrever a partir de certo ponto e tal. Eu li o primeiro livro faz uns três anos, por aí, três, quatro anos, e eu gostei muito dele. Você gostou muito? Eu sei, sei bastante. Porque o que eu ouvi múltiplas pessoas dizendo, recentemente até, é que a maneira que ele cria o universo que ele cria, e a maneira que ele fala de como o ser humano chegou aonde chegou, tipo, a maneira que ele cria o background científico e coloca as consequências de onde chegou, eu vi muita gente elogiando esse aspecto, mas criticando meio que todo o resto, assim. É estranho, eu vejo o contrário, eu acompanho algumas pessoas que estão assistindo, é, começaram a ler Duna agora, por causa do filme e tal, e eu não conheço ninguém que desgostou, na verdade, todo mundo se tornou um grande fã da obra e tal. Eu fico, vendo mais opiniões, eu fico curioso pra ler o livro, mas por causa do filme, talvez a fama, o histórico e a importância do livro devesse ser o suficiente pra mim, mas o filme, ele é tão intrigante na maneira de entregar essa história, que eu fico, mas pera, o livro tem esse tom também? E a gente vai chegar lá. Porque o que é Duna, pra quem... É, pelo que eu saiba, o livro, ele é bem... bem filosófico, político... É, inclusive... Mas é nem esse aspecto que eu tô me referindo, é, do filme que me deu curiosidade. Mas é porque é o seguinte... Vai lá. Pra quem não sabe, igual eu e o Rafa, antes desse filme, não sabe o que é Duna, é... Se é um... uma história de ficção científica que se passa no ano, tipo, 10 mil, é muito tempo no futuro, da humanidade. É, da nossa humanidade. Da nossa humanidade. É importante, é. É, e se passa num futuro muito distante, onde existe exploração espacial, e ao mesmo tempo que é mega futurista, ele tem aquele tonzinho de fantasia medieval, porque se usa mais espadas e arma corpo a corpo, por causa de um tipo de barreira, né, que eles criaram. Tem, de novo, essa parada de famílias, né, como se fosse até... Casas, né. É, é isso, casas governando planetas. Feudos, é. Exato, né. Então ele tem esse tom meio fantasia medieval em alguns aspectos. É... E ele começa com uma casa, né, uma família que governava e dominava, né, escravizava e tudo mais, um outro planeta, pra extrair um... algo muito importante de lá, que é a especiaria, né. Que essa especiaria, você pode pensar, ah, mas é um tempero? Que porra é essa? Nesse universo, eles usam isso pra alimentar a viagem espacial deles, né, pra fazer os saltos. Isso. Eu achei interessante até que no... É o combustível, né? É. Então, é que não é exatamente o combustível, né, porque o filme ele deixa meio vago e talvez nem precisa explicar isso, porque o filme ele deixa coisas vagas sobre a mitologia, sobre o lore do mundo. Muita coisa. É, que até o filme do David Lynch é bem mais específico, ele mostra muito mais, ele explica muito mais. O primeiro, sei lá, os primeiros dez minutos do filme do David Lynch é um lore dump, assim, falando como que o mundo chegou até onde ele tá, por que que é assim, como que as coisas funcionam e tal, e esse ele pula muito disso e deixa vago. Eu achei que funcionou, assim, e talvez eles até se aprofundem mais quando fizer sentido, né, que é muito mais interessante do que falar, olha, vamos explicar isso daqui, não é relevante agora, mas vamos explicar isso aqui, e tipo, não precisa, né? Não, e esse filme, ele não explica absolutamente nada, ele não se dá ao trabalho de te introduzir aos elementos da história desse mundo. A tecnologia, né, as famílias, tá lá, e aí você vai aprendendo porque você tá vendo, né, as coisas. Exato, você vai observando, ficando confuso e depois, eventualmente, compreendendo algumas coisas, porque tem coisas que não fica claro, obviamente, que de propósito, e muitas coisas ficam nesse, é, nisso. É, e assim, isso, só pra complementar, a Clarice, ela falou no chat, e algo que eu sei das pessoas que leram também, que eu ouvi falar desses relatos, é que o livro é assim, vezes mil, assim, tipo, ele... É mais ainda? É, as primeiras, sei lá, cem páginas do livro, é assim, é muito vago, metafísico, há coisas loucas, assim, tipo, muitos termos e coisas que você não tá entendendo, e aos pouquinhos, por conta da repetição e o contexto chegando, você vai começando a montar, e aí depois de um tempo, as coisas começam a fazer sentido. É, ó, ok. Me pareceu bastante a experiência que eu tive ver no filme. Então, é, tô ficando surpreso de ver o quão próximo o filme é, mas continuando a sinopse, é, essa família que dominava esse planeta, é, tem um imperador galáctico, que a gente não sabe o que é, nesse filme, ele só fala, ô, vocês aí que tão há anos nesse planeta, é, eu tiro vocês daí, vocês vão pra puta que pariu, eu estou fazendo um decreto aqui, uma ordem, vocês não vão mais cuidar da, da extração desse produto, desse planeta, porque a família tava ficando poderosa demais, que ela extraía e vendia isso, e ela acabou sendo mais, se tornando mais poderosa que o próprio imperador. É, aí o imperador pega uma família, é, os Stark, que é basicamente os Stark. É, ele pega uma outra família, que também era muito poderosa, e ele já, ele tava ficando com medo que ela tava ficando muito poderosa, né, e fala, então, ó, você agora... É, você agora, família poderosa 2, Stark, vai pra aquele planeta e você é responsável por cuidar de lá agora, sabendo que é da treta, e aí que começa o filme. É, sabendo que a família poderosa 1 não ia ficar quieto com isso daí. Exato. Querendo o que? Minar o poder das duas famílias de uma vez só, o imperador, né? Isso. Só que aí o filme, tudo isso que a gente falou aqui, ele apresenta rápido, até tipo em 10 minutos ou menos, ele já te dá todo esse contexto, já te dá personagens falando essa interpretação da manipulação que o imperador tá fazendo, mas a maior parte disso você acompanha a partir dos olhos e da interpretação do protagonista, né? Uhum. Que é interpretado aí... Que é o... Timothy... Chalamet. Chabajé. Timothy Prentay. É. Paul Atreides, isso. Paul Atreides. Isso. Paul Atreides. É Paul Atreides, é. É. Que é um ator que ele tá ali, né? Eu achei ele bom no filme. Eu não gostei, não. Achei ele bom. Ele tem um cara de quem tá sofrendo muita viagem. Ele me parece, sabe o quê? Aquela cantora... Madonna. Não, que tem uma carinha meio... Não, moderna, recente, jovenzinha. Clarice. 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 Não é a Lorde. Ai, meu Deus do céu. Ariana Grande. Não! Ah, é a... Recente, Ariana Grande. Como é que é o nome? Uh, uh, peraí, peraí. Billie Eilish. Billie Eilish. É, isso. Eu ia falar Billie Eilish. É, eu ia falar. Ela, feita por esse papel, então, se o personagem é isso, sabe? Porque ele tem essa mesma cara de olhinho meio semi-fechado assim, sabe? Semi-cerrado, sem muita expressão, parece com vontade no banheiro e sem entender o que tá acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Eu achei que ele passou bem a confusão do que tá acontecendo com ele, porque... Tão acontecendo coisas com esse rapaz, né? É, então... Eu acho que até o pai dele fala assim, pô, meu filho tá estranho, né? É. Desde que a gente chegou aqui nesse planeta novo, o pai Stark, né? Desde que a gente chegou nesse planeta novo, meu filho Stark tá muito estranho, escrito. E ele para, tipo, no começo do filme, quando ele vê os outros amigos dele, entre aspas, assim, são amigos dele, não é? Ele, tipo, é mais animado, pô, ele vai lá, dá um abraço, corre. E aí, conforme vai passando, ele vai ficando cada vez mais blasé e mais distante, né? Parece que ele tá muito mais em outro lugar do que ali. E, de certa forma, faz sentido e cada vez mais sentido ao longo do filme, de porquê que ele tá assim. Mas eu não sei, eu não gostei muito da presença, do carisma. Assim, primeira crítica que eu faço ao filme, eu não gostei de nenhum personagem da história. Eu não tô investido na história de absolutamente ninguém desse mundo, eu não estou interessado na história de ninguém em específico, nenhum personagem interessante pra mim. Mas é que eu acho que não é esse tipo de história também, né? Não é uma história focada em personagem, ela é mais no mundo todo, né? Talvez por enquanto, né? E... Ah, mas dito isso, eu fiquei bem interessado no que vai acontecer com o personagem principal, com o Pooh, assim. É, pra onde a jornada vai levar ele. Principalmente no final, ali, sabe? Mas não necessariamente... Porque a porra, eu queria... Ah, eu queria muito falar sobre isso. Não pode falar de spoiler, não pode. Não pode falar de spoiler, mas o final, ele explodiu a minha cabeça, mas eu sinto que se a pessoa não estiver prestando muita atenção, não vai explodir a cabeça dela também? Ah, não. Tipo, eu fiquei assim, caralho, como assim? Como assim? É, tem um detalhe no final do filme que realmente ele... Se não clicou até agora o que tá acontecendo, vai clicar agora. E o filme acaba logo em seguida. É... Mas a parada é... Como eu tava falando, você vê boa parte dessa história pelo ponto de vista do protagonista. E um dos motivos, eu acho que cabe falar aqui, porque tá na sinopse de tudo, no comecinho do filme já apresenta isso. O protagonista, ele tem visões. Ele tem sonhos. Proféticos. Ele tem visões através de sonhos. Que, a princípio, você não sabe se é profético ou não. É só sonho. Ele fala, eu tenho sonhos estranhos, recorrentes. É que ele tá sonhando bastante com o planeta, mesmo antes de ir pra lá, né? Exato. Ele já sabia que ele ia, mas ele tá tendo uns sonhos muito reais, muito específicos. Sem ter ido pra lá, sem ver como é que é e coisas do tipo, né? E... E essas visões vão ficando cada vez mais recorrentes e presentes na vida dele, porque essa especiaria que a gente tava comentando também é uma droga alucinógena. Uhum. E toda vez que ele entra em contato com essa porra, ele fica loucaço. Ele começa a ter muito mais visões. Sim. E muito mais realistas, né? E... Não, e tipo... Tipo... É uma coisa meio... Primeiro, né? Que ele vai pra um planeta em que essa especiaria deixa ele loucão. E a areia... E o planeta é só areia. E a areia do planeta tem essa especiaria. Então ele caiu na areia, ele já... Caralho! É. Caralho! Traz coropina pro pai. Mas realmente afeta ele muito mais do que as outras pessoas. É, do que as outras pessoas, de fato. Né? O... E... Ele é meio que especial, né? Já, desde o começo do filme. Você vê que, tipo... Tipo, quando ele vê a mãe dele ali no começo, a mãe dele obriga ele a usar a voz. Aí ele usa uma voz que... É tipo a força, né? Desse... É, tipo o... O... O Code Geass, Lelote. Lá, né? Ele consegue dar um comando pra alguém, a pessoa tem que obedecer esse comando. É. Então, tipo, ah, esse menino não é normal, ele tem alguma coisa de especial. E dizendo isso, que ele tem essas visões, que são como sonhos, que vêm através de sonhos, né? E que a maneira que o filme interpreta na edição, na montagem dele, é como se fosse um sonho, né? E o Denis Villeneuve, ele falou que a ideia era essa. É que parecesse o mais... Um sonho que uma pessoa normal teria o possível de ser desconjuntado, de não ser claro, de ser vago, de você não saber interpretar o que você tá vendo. Uhum. E eu acho... E aí que eu fico... Eu fiquei... E aí que veio minha primeira dúvida sobre a relação da... De como o filme é e de como era a escrita do livro. Porque o filme assistindo, a experiência de assistir esse filme, pra mim, era como se eu tivesse tendo um sonho febril e alucinando. Porque o filme, ele é montado de uma maneira, pra mim, muito confusa, desconjuntada e perdida, vaga. Os cortes não necessariamente conectam um com o outro de uma maneira que você esperaria. Às vezes é dar um... Tá acontecendo uma coisa, corta, tá tipo, sei lá, uma semana depois. Tipo, tem um... Não sei, a maneira que é montado, pra mim, parece muito um sonho. Porque, como eu falei, o filme não se explica. Uhum. Então você tá constantemente perdido no que tá acontecendo. Porque você não entende exatamente como esse mundo funciona, como ele chegou aí. Então você tá constantemente perdido tentando entender o que tá acontecendo. A maneira que a montagem é feita parece que é pra desorientar. Pelo menos, pra mim, foi esse o efeito. Ele tem constantemente as visões que vão entrando durante os cortes normais. Que é claro identificar quando é visão e quando não é. Mas é constante. Então, tipo, a maneira que... A minha experiência vendo esse filme era como se fosse eu tendo sonhos dele, entendeu? Ah, eu quero saber se o Rafa concorda com isso. Porque, tipo, pra mim, eu não senti nada disso que o Sushi falou. Mas, ao mesmo tempo, eu fui pra esse filme já sabendo um pouco do que seria a história. Eu já conhecia muitos dos termos. Eu já tinha uma noção. Até, tipo, eu sei, né? Até coisas que acontecem depois disso aí. Eu sei como que termina o primeiro livro. Porque esse... Caralho! O filme do Lynch, ele aborda o primeiro livro inteiro, né? E esse daí é só um pedaço do primeiro livro. É. Então, muita coisa do que eu trouxe... E tem muita coisa que é diferente no filme do Lynch. Mas, muita coisa que eu trouxe, né? Já me ajudou a entrar nesse filme com uma expectativa. O que você achou, Rafa? Não, eu acho que só mais ali, tipo... A partir do momento em que o Paul fica mais próximo da areia ali, sabe? Uhum. Tem o momento do filme que, opa, vou fazer uma cabaninha aqui na areia. Ha, ha, ha. Eu acho que ali fica muito esse negócio. É muito sonho, meu Deus. O que tá sendo realidade, o que não é. Mas eu não senti, não. Muito pra colocar. Eu tava muito interessado naquele mundo, naquele universo. E eu não senti que me parecia que eu estava num sonho febril. Mas eu sentia, tipo, como se o personagem estivesse passando por um conflito muito grande com ele mesmo ali dentro. Mas talvez, talvez, porque a sinopse que eu sei de Duna entrega um pouco mais do que esse filme entrega. Sim, sim. Porque esse filme não fala o primeiro livro inteiro. Não, não. Então, tipo, eu sei uma sinopse que se eu falar esse sinopse pra você, eu sinto que talvez a sua experiência do final desse filme não vai ser igual ela seria caso você não soubesse. E, na verdade, uma coisa que eu acho, e eu até quero saber o que que sushi há sobre isso, é que esse filme, ele para, na verdade, um pouco antes de uma grande virada da história. Que muda um pouco a perspectiva das coisas e ele não... Mas ele... Eu não senti que ele dá a entender pra onde que a história vai, sabe? Tipo assim, ele... Porque, por exemplo, uma coisa que eu vi algumas pessoas falando sobre esse filme, e eu acho que é válido, porque eu acho que esse filme te faz acreditar nisso de fato, é que... E as pessoas criticando, sobre parecer ser uma história do Salvador Branco, né? Que é, tipo, chega esse cara, essa família que tá claramente na alegoria de Guerra Fria em que esse livro foi escrito, né? A Casa Harkonnen é a União Soviética e a Casa Atreides é os Estados Unidos, né? Até pelos nomes, né? Tipo, a Casa Harkonnen é um nome russo e a Casa Atreides é Paul, é Jessica, é Duncan Idaho, sabe? Tipo, essas coisas assim. É... E o... Chega esse cara, que começa a ser tido como um... Messias, praticamente. E aí ele vai lá com a tribo, né? Meio primitiva e começa a ser o bacanão, né? Ali no negócio. E... Você sentiu isso? Você sentiu que é, tipo, que é uma mensagem meio... Me deu esse gostinho, sem dúvida. Né? Sim. Eu entendi de onde as pessoas que criticaram isso no filme. É, me deu uma bad vibes, assim, que eu fico, vamos ver pra onde isso vai, mas me parece... E eu pensei, tipo... Ah, se isso tá num livro dos anos 60, acho que faz sentido, mas estranho estarem trazendo isso pro filme de 2021. Sim, porque esse filme, ele parece que ele tá indo pra um caminho muito super tradicional nesse sentido, né? É... É, tipo, eu não sei o que vai acontecer no resto dessa história, mas eu sei o nome do próximo livro, por exemplo. E ainda continua com esse gostinho na minha boca. Não, não, sim, é. Tipo, ele... Ele... Né? Não quero falar mais do que o filme entrega, né? Mas ele é um filme, um livro, né? Que critica muito isso, ele é muito crítico sobre isso. Ele vem de uma época onde esse tipo de história do Salvador Branco já era muito comum e clichê e criticada. E ele, na verdade, ele é uma... Subversão. Uma subversão desse tipo de história. Ainda não pareceu. Não parece. Eu concordo que não parece nesse primeiro filme. É, mas uma coisa que ele é uma... Que porra, caralho. A coisa que eu mais... A gente não pode fazer uma zona de spoiler rapidinho? Não, não. Por favor, só pra eu comentar sobre o final do filme. Talvez a gente possa, assim. É, no meio do episódio eu acho meio ruim. É, a gente pode falar aí, pela... Né? É, a gente pode avisar. Olha, gente, então a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers, né? Até o próximo assunto. A gente levanta a mão enquanto estiver falando de spoilers. Isso. É... Pra você deixar, é que eu quero muito discutir sobre isso. Porque eu acho que, pra mim, o filme é isso. Faz uma votação aí, gente. Talvez eu ache que Dune é isso. Não, aparentemente, Dune não é, Rafa. Porque ele já falou que não é do que ele parece que o primeiro filme fala que ele é. A gente não sabe o que o Rafa vai falar. Mas você não sabe o que eu vou falar? Ah, será que eu não sei? Eu acho que você não sabe. Fala, fala. As pessoas não vão pra falar. Então, olha só. Enquanto eu estiver com a mão levantada, é spoiler. Não sei se o Tengu vai querer participar aqui. Não, tudo bem. Ele já leu o livro. Ah, é, ele deu o livro. Porra, é verdade. Tengu, o que mais sabe o spoiler? Não. Então, posso falar? Pode falar. Então, pera aí. Antes, um aviso pras pessoas. Um aviso pras pessoas aí do podcast. A gente vai comentar um pouquinho aqui de spoilers do filme. Ok? Até porque nem eu, nem o Sushi temos mais informações do que o filme. Então, se você não quiser spoilers do filme, e mesmo assim, talvez não seja spoiler, talvez seja só a minha interpretação sobre isso, mas pula aí pro próximo assunto. Um beijo. Taino Time. É, tem os tempos, né? Dos blocos, tá na descrição do podcast aí, você pode pular. O que eu entendi, e o que eu sei... Ah, por quê? A sinopse que eu sabia de Duna era... Ele é sobre um Messias nesse planeta, só que ele vê o futuro. Então, ele sabe que ele ser o Messias, e as coisas que ele vai fazer como Messias, vai dar merda. Ele sabe que é como se Jesus Cristo soubesse que, tipo, o quanto que ele ser Jesus Cristo ia causar morte no futuro, ia ser, sabe, a igreja perseguindo as pessoas, as inquisições espanholas e tudo mais. E ele não quer isso. Ele não quer isso. E nesse filme, tem algumas cenas de visões dele onde ele vê as pessoas travando guerra, segurando a bandeira da família dele, né? Uhum. Mas o negócio é... Ele tem... Que eu achei sensacional, porque a minha cabeça explodiu. Ele fica tendo visão com o cara o tempo todo. Esse fulano aqui, ó. Esse fulano pega e ele me ensina tal coisa. Esse fulano pega e me leva pra tal caminho. Esse fulano me ensina os negócios do deserto. Esse fulano, esse daquele... Quando ele encontra o fulano, era pra algo acontecer com ele e ele não faz acontecer muito, pelo contrário. Ele retira esse fulano da história dele e é, tipo, caralho, e agora? Não, mas Rafa... Mas Rafa, não... Mas essa não foi minha interpretação do fulano especificamente, porque... Espera, gente, quem que a gente tá falando? Do cara que ele mata. Isso. Ah, tá, ok, certo. Por quê? É porque, tipo... Porque o sonho... Se você for encarar que ele tem as visões como um sonho... Sonhos não são claros. Sonhos são nebulosos, sonhos estranhos. E você, às vezes, não consegue interpretar ou a interpretação de um sonho ela não é clara e óbvia a princípio. Então, a visão que ele tem... Sempre que ele vê esse cara é que esse cara vai ensinar ele como o deserto funciona. Esse cara vai guiar ele. Esse cara vai transformar ele num guerreiro. Sempre coisas nesse sentido. E quando ele encontra esse cara, o que ele faz? Ele aprende o que é viver no deserto. Porque pra viver no deserto ele tem que matar esse cara. Porque a visão... Antes de lutar com esse cara ele tem uma visão que é esse cara matando ele. E na visão ele ouve uma voz dizendo matar alguém é morrer também. Dando a entender que ele, ao matar esse cara morreu uma versão inocente dele. Essa foi a minha interpretação. Eu acho que é por aí. A minha interpretação é que esse cara seguindo a linha do tempo do Messias que vai gerar a Inquisição Espanhola e o Caracota Guerra Santa esse cara ia ser importante na vida dele. E era pra ele morrer pra esse cara naquele momento. Porque ele como Messias ele ia voltar ele ia acontecer alguma coisa. Era pra ele morrer ali. Mas ele subverteu esse futuro dele. Ele não foi pra esse caminho. Eu acho que tem um pouco dessas duas coisas assim. Tipo, tem coisas no filme que levam a entender que ele precisa morrer em um certo momento. E que alguma coisa ia acontecer de fato. Mas a gente não sabe porque ele não deixa isso acontecer. Porque ele sabendo o que ia acontecer ele... Isso aí é bem no fim do filme? É não. É a cena final. É a cena final. É a cena final. É porque isso é tipo metade do livro, eu acho. Por aí. Antes da metade do livro. E depois... Quer dizer, eu não vou falar. É que essa dúvida que a gente tá discutindo aqui é uma coisa que o Paul também se questiona durante o período da história. Sabe? Ele questiona como isso vai mudar. Se era pra ser, se não pra ser. Como vai mudar, como não vai mudar. Isso é uma coisa que o próprio personagem também discute internamente no período da história. Mas é muito louco como ele aprende as coisas que ele nunca viveu porque isso tá num futuro possível dele. É tipo... Por isso que eu achei irado. Achei irado o final do filme. Eu gostei muito do filme no geral, inclusive. Eu gostei demais também. É, eu gostei porque eu ainda acho que... Eu ainda acho que a minha interpretação é dessa batalha, da visão dessa batalha especificamente, eu acho que é isso que eu comentei. Porque no final o cara ensinou ele o que ele precisava aprender naquele momento. É... E de certa forma ele morreu, entre aspas ali, o Paul antigo de antes da batalha, né? É... Porque tem gente no chat falando que tipo, ah, ele só venceu porque ele viu a luta, mas ele não venceu o cara por sorte. Não, ele tava dominando. Ele dominou a luta o tempo todo. Sim, sim, sim. Ele nem queria matar o cara. Ah. Sabe? Não, inclusive, inclusive, ele é muito bom, né? Em duelo, né? Em coisa assim. Talvez o fato de que ele tem haki pra ajuda, não sei. É... Mas rapidinho. Acabou o spoiler? Acho que acabou o spoiler. Tá. Ah. E o que é dessa parte é interessante pra mim e ela meio que me ajudou a compreender... Agora você pode... Não, não vou dar spoiler. Mas eu... Essa parte me ajudou a compreender mais as visões dele e que me deu vontade de rever o filme agora. Ah, é? Reanalisando essas cenas porque é meio que como se essa parte fosse uma chave pra codificar o que... Codificar os sonhos, né? Sim, sim. Eu entendi dessa forma. E eu acho que por isso que tá no final do filme, né? Tipo, agora no final do filme tchará! Você meio que entendeu o que a gente tá tentando fazer com isso. E... Dá vontade de rever agora com uma outra interpretação ou entendendo melhor o que o filme tá tentando dizer com isso. É... E outra coisa que eu acho que faz sentido esse sentimento que eu tive do filme ser meio que um sonho febril é porque tem aqueles vídeos que tão agora na... É... Sendo indicados pra todo mundo na internet que é o diretor analisando uma cena Ah, sim, sim. Tá biscando em cima da cena assim, né? Aí tem ele fazendo aquela cena do teste que faz com ele no começo do filme. Com a mão na caixa. Isso. E ele comenta pode ser que seja só coisa daquela cena. É que ele fez aquela cena pra ela parecer um pesadelo. E ele fala especificamente um pesadelo. Tipo, um sonho ruim. Então, a maneira que os cortes são feitos... Ah, é. Aquele coisa do tipo... várias coisas... Exato, exato. E antes de ver essa entrevista eu já tinha esse sentimento que o filme no geral tinha essa vibe de... Não de pesadelo mas dessa confusão de um sonho, sabe? E eu não falo isso como uma crítica negativa. É só um aspecto que eu senti no filme e me deixou muito intrigado porque eu pensei o livro é assim? Se o livro é assim como é que escreve um livro desconjuntado dessa forma, sabe? O que eu vi de pessoas que leram o livro e assistiram esse filme é que ele é mais próximo do livro do que as pessoas até achavam que poderia ser assim, mas que ele simplifica bastante parte de política, ele não toca tanto em temas de ecologia, o lance da água nesse filme... Quase não é citado. É, não é tão citado assim. Cara, isso no primeiro livro assim, eles falam demais da água, demais, 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 demais. Aqui, aliás... Pode falar, pode falar. Não, eu ia perguntar, em quanto do filme, em qual o minutagem do filme mais ou menos eles vão pra Hacks? Demora um pouquinho. Eu acho que... Se eu não me engano, eu tava prestando isso, eu tava prestando isso quando tava vendo, é tipo uns 40 e tantos minutos. Porque no livro também demora bastante pra eles verem pra Hacks. Eu gostei, eu gostei da calma. E assim, na verdade, se eu for criticar alguma coisa nesse filme, é que eu vi algumas pessoas falando disso, né? Ah, mas o filme não tem final e tal. Eu, porra, gente, vocês não assistiram Senhor dos Anéis, não, caralho? Porque eu lembro disso na época do Senhor dos Anéis, né? Que quando terminou Sociedade, o pessoal, ué, mas não teve final, que merda? Caralho, é a primeira parte, sossega aí. Mas aí eu assisti o filme e pensei. Não, mas não tem final, né? Muito louco. Porque meio que não tem... Mas é porque o Senhor dos Anéis, pelo menos, ele tem um começo, meio e fim ali, no primeiro livro, entendeu? É, exato. Ele tem um clímax, um negócio... Esse daí é metade de um livro, não é um livro inteiro, né? É, e eu não sei se é... Tipo, na verdade, eu vi muito mais gente falando disso, então eu sei que não é só a minha impressão, mas acho que é porque eu sei o que vem depois, né? E eu acho que talvez pudesse até ter esperado um pouquinho mais pra fazer um pouquinho mais da história e aí fechar, mas aí talvez ficasse muito pouco pro resto do primeiro livro. E aí eu não sei como que poderia ser feito, porque eu gosto da calma que ele tá dando pra contar esse primeiro pedaço em duas horas e caralhada aí que ele faz. Eu não gostaria que ele tivesse corrido mais com nada daqui, até porque eu não achei o filme lento. Eu achei que ele tem... Eu achei até rápido, na verdade. Eu achei ele até meio rápido demais. E olha que ele é grande, hein? Ele tem umas duas horas e quarenta, sei lá. Duas horas e vinte. É, mas ao mesmo tempo eu acho que se eu posso criticar alguma coisa é isso, né? Que ele acaba meio do nada, assim. E acaba sem meio que deixar super claro ao que ele veio, assim, né? Ele não deixou na mesa exatamente a perspectiva dele sobre o que ele tá contando, assim. Que eu acho que é algo que faz diferença pra história também. Mas, o segundo filme já tá confirmado, pelo menos. É, e não tava antes, né? Quando o filme saiu, não tava confirmado. se já tava em produção, se ia tá, quando ia sair. E vai demorar. Vai ser só 2023. É a parte 2. Agora, agora, uma coisa que tem que ser dita em todos os filmes. Oscar Isaac, puta que me pariu, entre na minha casa e como cujo toda a minha família, porque, meu Deus do céu, como esse homem tá gostoso nesse filme. Qual a sua opinião sobre o Timóteo Falamete? Você acha ele bonito, Rafa? Ele é bonito. Ele é bonito. Ele é definido, né? Achei legal, assim. Mas... Ele é definido. Você achou bonito? É definido, né? Eu achei definido. Já que estamos aqui objetificando as pessoas e falando delas aqui desse jeito, eu queria dizer que se o Jason Momoa fica feio sem barba, que chance eu tenho? Não é verdade? Ele não fica feio, mas, de fato, ele perde um pouco do Jason Momoa ali, né? Você fica... Ele pareceu um Rochima Redondo, né? É, ele... Ele não é tão Jason Momoa sem barba. Sim. Uhum. É... Aí é um filme que eu... aprecio a coragem de ser um filme-arte. Sabe? Ele me passa uma vibezinha de filme-arte. Ele não tá tentando fazer a coisa mais comercial e mastigadinha. Não, é, tipo, eu conseguiria ver muito uma versão desse filme que o Paul Atreides tem um macaquinho em CG no ombro dele que fica na piada, sabe? É, é. Tipo, sabe, a Tetê não viu isso tanto Star Wars, né, recente, eles não fazem nenhuma piada enquanto tá caindo um avião, assim, sabe? Ah, tá caindo um avião. Ah, que loucura! Pô, tem um mal pra ter sentimento sobre isso. Sabe? Cadê? Tá faltando umas piadinhas no filme, um macaco em CG. Não tá, né, na verdade. É, é um elogio, por favor, não coloquem piada. Cadê? No meio das visões dele, tem umas ceninhas engraçadas nas visões dele, dele lembrando uma piada. Como é que ele não viu uma piada futura e quando alguém foi entregar a punchline ele falou? Como é que não teve um negócio desse? Na hora que o doutor lá ele vai falar com o Harkonnen, aí ele chega flutuando, assim, perto dele. Como é que não teve uma cena dele soltando um peidinho de medo, assim? Pô, 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 pô. Mas então, eu aprecio um filme desse investimento, assim, desse escopo de produção ser corajoso, entre aspas, pra um filme de 2020, sabe? Não, é, eu acho que esse filme ele foi super arriscado, especialmente na época que ele tá lançando, né, com cinema limitado ainda e tal, e até que a Warner mesmo falou que ela não vai olhar tanto pra número de box-off, né, e tá vendo mais engajamento no geral com o filme, assim, porque meio que tem que mudar, né, nesse período que a gente tá vivendo, que, tipo, não tem mais como você comparar bilheteria hoje em dia com os filmes anteriores, e esse filme, ele tinha muito uma carinha de que ia fracassar, tipo, sei lá, aquele do, sei lá, de Marte lá, John Carter, Off Mar, sabe? Tipo, um filme de ficção científica high concept, assim, que, baseado numa obra clássica, que vem e flopa horrivelmente, e não tá sendo o caso, felizmente, né, eu acho que não vai ser um Senhor dos Anéis em questão de popularidade, mas, né, deu certo aí, deu o suficientemente certo pra ter uma sequência. Você que acha porque eu vou me vestir pra esse Halloween de minhoca do deserto. Só que de ponta cabeça, né, eu vou ficar de ponta cabeça, entendeu? legal, né, quando ela vem, assim, a areia começa a desfazer, assim, a gente vai ficar de ponta cabeça. Não, tem alguns momentos que a areia parece que é um oceano, né, porque a minhoca tá se mexendo e a areia parece que ela ondula, assim, muito foda. Falaram que acharam esse filme seguro. 2021, um filme nessa escala de investimento. É que assim, eu não diria que é seguro, não. É que assim, um filme que não pega na sua mão pra explicar nada, assim, que vai, entende aí as coisas que tá acontecendo. Eu acho, eu não acho seguro, não. Ele até tem os seus momentinhos de exposição, mas eu achei sutis também. Eu achei que pra um filme desse investimento ele foi sutil. Tipo, tem filme indie que é mais arriscado que isso, sem dúvida tem. Não, com certeza. Mas nessa escala, assim, não é tão comum hoje em dia mais. É, não. Falaram, o filme do David Lynch é mais arriscado, mas é porque nos anos 80, a maneira que os filmes eram feitos pra, a maneira que a gente se encarava risco no cinema era diferente. E a gente tem que ver também o orçamento, né, o orçamento desse filme é, quer dizer, eu chuto o que foi maior, né, se não foi, o David Lynch fumou metade do dinheiro ali. Mas o, também tem que ver assim, porque a pessoa talvez esteja comparando com, sei lá, sabe, também o, o Duna do Rodorovski, sabe, que, é, não sei se vocês estão ligados nessa parada, que tipo, na verdade, a primeira adaptação que ia ser feita de, de Duna, ia ser pelo Alejandro Rodorovski, lá, o diretor argentino, se não me engano, que é o cara de, é, super artista, filmes são artes, e, vou expor minha alma, e vamos mudar a, a juventude com esse filme, viagem de ácido, e tal, e, e ele começou a trabalhar no, no roteiro e na produção de Duna, em, recente, não, em 75, ah, caralho, o filme, se ele tivesse conseguido se fazer, o filme ia sair antes de Star Wars, e, a, a, a equipe que ele tava tentando juntar pro, pro filme, ia ser uma coisa absurda, assim, ia ser trilha do, do Pink Floyd, ia ter, é, arte do Moebius, é, uma, uma galera, assim, isso me deixa mais curioso ainda, porque, as, ignorando a série, as três interpretações do filme, estão todas meio que arriscadas nesse sentido, porque, tipo, David Lynch não faz filme normal, começa aí, e ele adora fazer coisas mais oníricas, digamos assim, né, mais subjetivas, a interpretação, coisas abertas, colocar muita alucinação inserida na história pra você interpretar aquilo e coisa do tipo, você me disse que a primeira tentativa de fazer o filme dos anos 70, e já tinha isso, fico muito curioso de, todas as tentativas de fazer esse filme tem esse tom, o filme tem, o que esse livro tem, sabe, pra todo mundo enxergar ele dessa forma. O livro é esse mesmo, mas o, esse é o mesmo, esse é o mesmo, com mais vontade ainda de ler o livro. É, o filme do Lynch, perto do que o Rodorovic ia fazer, é um filme super seguro também, e aí que, talvez, né, pra vocês que não sabiam dessa história, eu recomendo que tenha um documentário sobre esse filme de Duna que nunca existiu, que eu tava até vendo agora, aqui antes da gravação, que é, é muito interessante, tipo, é, é, fala como, como essa, a produção desse filme que nunca veio acontecer, como que, isso influenciou, filmes de ficção, e outro, outras grandes produções, é, dali em diante. E o Rodorovic, ele tem, né, um livro imenso, assim, com o, o filme inteiro lá, porque ele pegou, ele chamou o Mob, o Moebius, e, é, fez ele, é, desenhar, né, o storyboard, assim, cena por cena, tipo, tem mais de 3 mil desenhos lá. Caralho. É, e, e dá pra você acompanhar direitinho o que que seria o filme, nesse documentário, eles animam alguma dessas cenas, assim. Não dá pra pegar o storyboard, botar uns balões de fala e vender, como quadrinho? É meio que assim, é, talvez isso seria o próximo passo, mas esse, esse documentário, ele é detalhado o suficiente pra você ter uma ideia do que que ele iria fazer. Mas, mas, mas me diz, por que que falou, pô, por que que não foi pra frente? Porque era muito louco, tipo, era muito, ia ser muito, muito caro, muito absurdo, e no documentário, ele conta toda, toda a história do porquê. Qual que era o documentário? O documentário é Rodorowski's Dune. Ok. Hum, ok. E só a capa do documentário, você já vai ver o, o nível da viagem visual, que, que ia ser, quer ver? Eu não vou, não vou conseguir colocar na, no stream, mas pro sushi ver aqui, eu recomendo que vocês procurarem aí também. Eu já estou a procurar ali. É a 3D já, né, o documentário, a capa. a carinha da nave. Caralho, a nave do Sonic. É tipo a nave do Sonic. É, Green Hill Sonic. Eu acho muito da hora esse design. Mas é, enfim. Vocês gostaram do filme então? Gostei bastante do filme. Gostei bastante também. Gostei mais do que o do Lynch, inclusive, né? Que é, o do Lynch, é, é, é um filme meio doido, né? O do Lynch eu tenho vontade de ver, porque ainda quero um dia ainda ver toda a filmografia dele. Ah, mas é. Caralho, as artes conceituais, as roupas. Não, é tudo loucura. Inclusive, a, as roupas, a tecnologia, assim, tipo, cara, eu fiquei muito fascinado, assim. Sim, sim. As coisas do filme. Eu, eu vi no cinema. A estética toda. Sim. É, aqui todo mundo viu no cinema, né? É, eu vi como, eu vi Leneuve sempre quis numa tela de celular parando no meio. Mentira, eu vi na TV. Cagando. É. Eu vi, eu, eu, eu vi na TV também. Baixei. Mas aí a Clarice, a gente pausou no meio pra dar uma cochilada. Não é culpa do filme, é apenas bater um soninho. É, que lindo. Casal cochilo. Ele é um filme que eu acho interessante, mas eu não sei se eu gostei dele. O que é muito curioso, porque, como eu falei, eu tenho vontade de rever o filme, quero ver um próximo, mas eu não sei se eu diria que é bom. Talvez você vê num próximo, você aprecie mais esse. Talvez. Porque eu acho que é isso que falta pra ele. Falta um, terminar o que ele começou aqui. e eu acho que a gente só vai ter isso no 2. Mas que bom que vai ter o 2, pelo menos, não vai ser um começo de algo que a gente não vai ver o resto, então, pelo menos. Mas é, Duna, de 2021, de, como é que chama o moço? Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. É, que assistam aí, Prisioneiros. Assistam aí, A Chegada. A Chegada. Porra, assistam A Chegada. Eu acho que eu nunca vi, é o, é, Incêndios. Eu acho que é o que falta pra mim. É, Incêndios eu nunca vi também, é. É, a Clarice sempre fala que é bom. Tem aquele outro filme que é uma loucura também. Baseado no... Blade Runner 2049. Não, não, baseado no livro do Saramago. É... The Enemy. O nome do filme é The Enemy, mas o livro não é esse nome. Acho que é só Enemy, é... É Enemy, isso é. Homem Duplicado, né? Isso, isso? Acho. Eu acho que é. É, é uma loucura o filme. Tem aranha. É uma loucura. Esse filme, esse filme é uma loucura. Ó, esse é um filme que eu acho interessante, mas não sei se eu gostei. É, eu digo a mesma coisa. Digo a mesma coisa. Enfim, é... Eu queria puxar um negócio aqui, então, já que estamos falando de documentários, é... Puxi. Eu queria falar de um documentário que eu assisti, é... que é um daquelas séries documentais aí, né? Uma série documental da HBO. e... Eu não sei se vocês lembram... Vocês assistiam Smallville? Não. Eu vi alguma coisa. Você está falando de documentário da... Da... Ok. Eu... Sei lá, vi um episódio uma vez enquanto passava na SBT. E era bem feio. Vocês não eram fãs de Smallville, pô, triste? Não. Não, não, não. Tinha uma... Uma amiguinha do Clark Kent. A Clark Kent tinha duas amiguinhas, né? Uma que era a Lana e a outra que era a Chloe, né? Uhum. É... Eu acho que era a Chloe. A Lana Lang? Isso, Lana Lang. Lana Lang. Isso daí. É... E... É... Né? As coisas tudo. E essa menina, da... Da... A Chloe, né? Ela é interpretada por uma atriz que eu não sei se vocês sabem disso, saiu nas notícias aí há uns 5 anos atrás, sei lá, que ela fazia parte de um culto de tráfico sexual, assim. Pode crer, eu lembro das notícias, eu lembro dessas notícias. E é tipo, foi tipo, cara, como assim? O que que tá acontecendo? Uma das coisas que você pensa, meu Deus do céu, mas ela parecia tão, né? Simpática, boazinha, feliz e alegre e... É que você está confundindo a personagem com a atriz. Exatamente. E você fala, cara, como que essa pessoa, como que essa pessoa, é capaz de fazer tráfico sexual, né? Você tá falando do Steven Seagal? Exatamente. E... Né? Foi descoberto que ela fazia parte de um culto aí, muito louco, e esse culto, ele foi começando a ser desmantelado ao longo dos anos. Eu acho que recentemente, o líder do culto, ele foi condenado e tudo mais, não, né? Conseguiram, botar na cadeia o maior culpado, pelo menos, ou pelo menos, eu não sei se ele tá na cadeia, né? Mas conseguiram puni-lo, de alguma forma. Traficando ele. É. E eu acho que a atriz da Chloe aí, eu esqueci o nome agora, como é que ela chama? Alison Mack. Alison Mack, ela... Ah, no processo ainda de ser processada e punida, ou seja lá o que vai acontecer com ela aí. Mas o fato é que, existe um documentário sobre esse culto, chamado The Vow, O Voto, e é um documentário da HBO, que fala sobre esse culto, que é o culto, que não é um culto, eles não se denominam culto, né? Mas que é sobre o Nexium, que escreve-se NXIVM. É uma coisa esquisita. Não parece que leia do jeito que você vê escrito, mas é Nexium, né? É um documentário de nove episódios, de uma hora cada, e aí eu acho que já vem a minha principal crítica a esse documentário, é que talvez não precisava de nove episódios, né? A maioria desses documentários episódicos, você começa a perceber que... Ah, dava pra ter sido feito em menos, assim, pra chegar no... No que... É o The Vow, tá? Oi? Tem grupo. Oi? Documentário da atriz Bad Vy. Ah, tá. É que depois as pessoas... Ué, qual é o nome do documentário? As pessoas ficam perguntando o nome. É... Mas assim, não tava errado. Então, ele sem nove episódios, eu acho que deixa a história que ele quer contar um pouco repetida ali no meio dele, né? Eu acho que ele tem cenas demais onde ele vai só mostrar como que essas pessoas operavam e cenas das palestras e coisas internas e como que as pessoas justificavam pra si as coisas que elas estavam fazendo e tal. Mas eu acho que é um problema que vem de uma das maiores virtudes, das maiores qualidades desse documentário, que é algo que os melhores documentários costumam ter, que é um acesso a um acervo de imagens e de gravações muito impressionante. É, porque... Por algum motivo, e na verdade esse motivo é o fato de que as pessoas nesse culto, é... Elas acreditavam que elas estavam fazendo alguma coisa muito importante que ia mudar o mundo e que precisava ser documentado, é que eles estavam... Por conta disso, eles estavam gravando o que eles faziam quase que integralmente, quase que todas as reuniões que eles tinham, todas as conversas importantes que eles tinham entre os membros, assim. Tinha alguém gravando, filmando, ou gravando só o áudio mesmo. Uma das pessoas que estão... Que conduzem, né? Um dos personagens principais desse documentário, que foi uma das primeiras pessoas a sair e a denunciar ele e tentar trazer outras pessoas pra verem o que estava acontecendo, ele é um cineasta que era meio que o documentarista do Nexion, né? Ele estava lá sempre filmando, documentando tudo o que acontecia, tinha planos de fazer filmes sobre... Filmes de ficção mesmo, contando a história, né? E contando a filosofia, né? Por trás da parada. Mas... Mas eu quero entender, assim, o que é essa parada? O que é? 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 O que que é? Então, isso é interessante porque o documentário mesmo, ele demora um pouco pra chegar no ponto principal. Se você assiste só o primeiro episódio, você não consegue entender muito bem... Peraí, como que... Mas não era... Isso não era o lance do tráfico sexual? Como é que... Mas não tem nada a ver, porque ele te apresenta como um... Uns seminários, assim, uma coisa que o pessoal paga pra... Ter um seminário de autoajuda, quase, assim, né? De você se melhorar, né? Através de umas filosofias e uns métodos que eles têm ali pra você conseguir lidar com suas inseguranças, com coisas que estão te atrapalhando na vida. É uma coisa muito coach, assim, sabe? Que eles dizem que eles têm, né? E tudo baseado na mente desse líder que eles têm, que é o Keith Raniere, né? Que é um cara bem, assim... Você olha pra ele, você não dá nada, sabe? É um nerdzinho, assim, baixinho, atarracadinho, assim, que fala com a voz calminha. Mas por algum motivo, e isso é algo que é difícil de acreditar, mas você vê isso acontecendo na filmagem, vez após vez, todo mundo que fala com ele, que passa um tempo com esse cara, se apaixona, assim, se, tipo... E, assim, homem ou mulher hétero ou qualquer outra coisa, sabe? Você... A pessoa, ela se encanta com esse cara, começa a achar ele incrível, genial. Tem documentado o primeiro encontro da Alison Mack com ele, né? Eles tinham uns encontros lá onde eles iam pra jogar vôlei. E o cara, ele tá, tipo, numa camisa toda largada, com uma faixa na cabeça, todo suado, sentado, assim, todo mequetrefe, assim, no canto. E ele começa a conversar com a Alison Mack e ela fala umas paradas, assim, tipo... Ah, eu tenho... Trabalho como atriz, né? Mas eu tenho insegurança por causa disso ou daquilo. E ele manda um... Mas você já pensou que essa insegurança talvez possa vir de tal lugar? E ela começa a chorar, tipo, no primeiro encontro dela com ele, assim. É uma coisa que, tipo, caralho, como assim? Como isso pode acontecer? Como isso pode ser verdade? Ele usa feromônios, alguma coisa assim? Não, não sei. Assim, o cara, ele tem um... Um talento de enganar as pessoas que é muito impressionante. Porque toda essa metodologia dele e a metodologia que é ensinada ela é muito usada contra os próprios membros pra impedir que eles até saiam ou questionem ou pensem por si próprios e desmantelem e comecem a perceber o que tá sendo feito ali. Que é, tipo... É quase uma sessão de terapia, mas onde você... Tudo que você fala, a pessoa meio que volta contra você. Então, eu falo assim... Putz, eu tô tendo... É... Um problema no trabalho. É... O meu chefe tá sendo escroto comigo e... Eu não sei o que fazer. E aí a pessoa... Peraí, ele tá sendo escroto por você por quê? Ele tá sendo escroto com você por quê? Será que isso não é um problema dentro de você? Vamos tentar explorar de onde vem esse problema dentro de você e a gente vai curar esse problema dentro de você e você vai conseguir se superar. Então, é uma coisa, tipo assim, você não pode ser vítima nunca. Nunca... Não existe isso de você ser vítima. Se você acha que você tá sendo vítima de alguma coisa, você tá sendo fraco. Você tem que encontrar de onde vem a fonte de você achar que você tá sendo vítima pra superar isso e conseguir seguir em frente. Se você acha que você tá trabalhando demais, não tem dessa, não. Você tem que... É... É... Descobrir de onde tá vindo a sua fraqueza que tá te impedindo de trabalhar mais, na verdade. Então, é um papo de coach, mas um papo de coach todo... Que você vai vendo que ele é todo construidinho pra deixar essas pessoas muito dóceis pra tudo que esse culto quiser fazer com elas, sabe? E... Você vai vendo, primeiro, algumas pessoas que começam a fazer parte e você tem que pagar, né? Além de tudo, é um puta esquema de pirâmide. Você tem que pagar pra fazer parte dos cursos, né? E aí você tem, tipo, uma faixa de artes marciais, assim, só que você põe ela no pescoço e aí a cor da sua faixa indica o seu nível lá dentro. E pra você avançar de nível, você tem que estar lá há bastante tempo, pagando bastante e trazendo muita gente pra dentro do culto também. Então, pra avançar, você tem que trazer mais pessoas, né? Uma das pessoas que também é uma das protagonistas da história, ela era uma recrutadora profissional, assim, da palavra. Ela trouxe, assim, centenas de pessoas pro culto. Muitas dessas pessoas, galera da elite de Hollywood, né? Porque eles começam a focar bastante em pessoas ricas, né? Pessoas que vão ter como financiar e gastar bastante dinheiro com isso. E, principalmente, depois de um tempo, fica muito claro isso, mulheres jovens e bonitas, né? E aí você já começa a... Mas, né? Por que isso tá acontecendo? E a parada, ela começa a crescer de um jeito que começa como uma parada em Nova York, mas vai tendo sedes e lugares desse, sei lá, como é que eu falo sem ser culto, né? A forma como eles chamariam. É culto, é um culto. Desse autoajuda aí, né? Como eles se denominavam, em vários lugares do mundo inteiro. E a parada vai expandindo pra outras coisas, além desse método inicial de autoajuda, pra, tipo, ah, uns cursos de, sei lá, yoga, umas paradas pra homens aprenderem a ser protetores, né? Da sociedade, principalmente de mulheres. E aí tem algumas que são exclusivas pra mulheres. Que aí é onde o documentário vai se focar, que é onde acontecia a parada toda. Que esse, que eles chamavam de DOS, né? Era o cerne principal do problema, que era um grupo super secreto dentro da própria... Do próprio guarda-chuva, lei da Nexium, né? Onde as mulheres, só mulheres jovens e bonitas eram chamadas por outras pessoas que já estavam lá dentro, né? E aí, pra sequer saber do que se tratava e poder ser convidado, você tinha que dar o que eles chamavam de um colateral. Que era alguma coisa da sua vida, alguma informação, algum vídeo, alguma foto, algum detalhe, algum documento que se vazasse ou se você perdesse ia dar muito ruim pra você. Então as pessoas, elas começam a... Caralho! É, tipo, declarações falando de coisas que elas já fizeram, é, fotos, tipo, nudes, é, vídeos de... de sexo com parceiro, é... Documento, até, tipo, documento de casa, documento de carro, coisa que, tipo... E aí, dá isso pra outra pessoa pra poder saber o que é esse grupo, que aí eles vão falar assim, ah, é um grupo de mulheres pra gente se empoderar, né? E a gente exercitar a nossa independência. Só que a forma como eles fazem isso é fazendo um roleplay, entre muitas aspas, de mestre e escravo. E aí, você tem um... A pessoa que tá acima de você que te trouxe pra lá é o seu mestre e você é o escravo dela. E aí você conversa com essa pessoa no... no message, né? Parece um WhatsApp da vida. E você só pode chamar ela de mestre, né? E você tem que responder em até três minutos de que ela te manda mensagem e você tem que mandar foto e pedir permissão pra tudo que você vai comer porque eles querem contar as calorias que você tá... que você tá consumindo pra ter um controle total sobre a sua vida ali. E com o tempo... À medida que o tempo vai passando, você tem que ir fornecendo mais e mais colaterais, né? Mais e mais informações confidenciais, coisas, segredos da sua vida pra pessoa te ter ali na mão. E se você tá avançando muito bem, eventualmente, eles juntam essa galera e fazem uma cerimônia onde você é marcado com um ferro e faz uma cicatriz no seu corpo com as iniciais do Keith Rannier, né? Que é o líder dessa seita. E, na verdade, são as iniciais dele quando visto de um lado, que é K e R, mas se você virar, é A e M, que é as iniciais da Alison Mack, que é a menina do Snowball também. Caralho! Então, ela... Achei que ela tinha sido uma vítima, mas não, foi... Então, ela foi, mas ela subiu muito também na parada e ela se tornou também... E esse que é o problema, né? Porque muitas dessas pessoas, mesmo as que inicialmente já perceberam e tentaram sair e avisar outras, rola um conflito muito grande disso. Porque, por exemplo, essa moça que eu falei que ela é uma recrutadora, ela é uma das primeiras que saem também, mas ela tem uma culpa muito grande, porque ela trouxe muita gente. Ela se sente péssima e ela começa a juntar, fazer um esforço, uma força tarefa para conseguir correr atrás disso, porque ela acreditava na parada e quando ela começa a ver essas coisas esquisitas, ela acreditava na parte autoajuda, né? Mas quando ela começa a ver as coisas esquisitas, ela sai e ela começa a sofrer muito por conta disso. E a Alison Mack, ela deve ter passado por alguma coisa parecida com isso também, ela deve ter sido vitimizada no começo, mas ela eventualmente, ela viu para onde as coisas estavam indo e ela continuou achando normal, continuou achando legal e ela foi, ela embarcou na loucura e à medida que a história vai avançando, é muito sobre até as pessoas de fora tentando descobrir qual que é a estrutura dessa parada, porque inicialmente ninguém nem sabe quem faz parte desse DOS, quem são os líderes dessas seitas, será que o Keith sequer sabe disso? Porque ele jura que não sabe de nada, mas você vai descobrindo que primeiro o Keith e a Alison Mack são os líderes desse DOS e que todo esse esforço, o endgame desse esforço era trazer essas mulheres para transar com o Keith e era isso, sabe? Então, aí que está o tráfico sexual da parada, porque eles traziam mulheres jovens e bonitos para esse culto e groomavam elas, colocavam ele nesse estado de... Colocavam elas nesse estado de serem... Doutrinavam elas, né? Doutrinavam, né? Para elas aceitarem serem, tipo, parceiras casuais desse Keith. E é muito doido, cara. Será que nerfaram a classe que ele jogava no WoW? É possível, é possível. O que que dá na cabeça de uma pessoa tem tudo que você quer transar? Por que você quer arruinar a vida de todo mundo? Pois é, pois é. E, assim, a parte que é fascinante desse documentário é justamente você pensar como que essas pessoas, na sua maioria, pelo que é mostrado, muito inteligentes, independentes, né? Cheias de sucesso profissional e pessoal, como que elas são convencidas a entrar nisso e ficar e aceitar as coisas estranhas que estão acontecendo, não questionar o que está acontecendo e esse processo é bizarramente fascinante, perturbador e fascinante. Porque quando você me fala assim, ah, a Alison Mack é uma traficante sexual, eu tipo, caralho, como assim? Como não? Pera aí, me dá o A pra B disso aí. Como que isso aconteceu? Como que isso acontece? Como que uma pessoa ela entra num culto? E o Mark Vicente, que é o cineasta que eu falei, que é o documentarista da parada, ele fala uma coisa que é muito verdade, que tipo, eu não entrei num culto, ninguém entra num culto, sabe? Você não sabe que você está entrando num culto. Eu estava entrando numa parada que eu achava que era foda, que era legal, que a gente ia mudar o mundo, que a gente tinha descoberto uma parada muito importante sobre a mente humana, que ia destravar novas barreiras para o mundo e tal. Eu sentava com o The Member Life, sabe? Por que eles acham que eles iam salvar o mundo? Porque eles tinham esse método do Keith, que para eles estava funcionando muito bem. E quando eles contam as coisas que eles conseguiram fazer por conta desse método, realmente parece uma coisa mágica, assim, tipo, eu tinha, ele conta, esse cara, por exemplo, Marco Vicente, ele conta que ele tinha pânico quando ele ia dirigir em autoestrada, por exemplo, uma coisa que ele conta, assim. E aí que ele teve uma conversa dessas sessões que eles falam, que eles falam que é o EM, que é Mini Exploration, que eles chamam. E eles conversaram sobre isso e aí ele jogou esse papo de mas por que você sente pânico lá? E tipo, umas coisas muito de coach, assim, de psicólogo mesmo, que é algo que, né, terapia, né, façam. Mas ele conta como se fosse uma coisa mágica, né, que ele pensou sobre isso e quando ele tava saindo dali e dirigindo na autoestrada ele percebeu que ele não tinha mais o pânico. E, caralho, a parada funciona mesmo. Tipo, tem todas essas histórias de pessoas que entram e eles entrevistam várias pessoas que entram falando não, isso aqui é bobagem, isso aqui é coisa de autoajuda, isso é papo new age. E aí do nada eles são convencidos de uma forma meu Deus, mas como é possível isso? Essa coisa é mágica, essa coisa é incrível, preciso que outras pessoas conheçam isso, a gente vai, a gente solucionou a mente humana, sabe? E eles realmente acreditam nisso, é incrível, tipo, como que, né, como que as pessoas elas compram a parada e tornam aquilo parte delas, as pessoas elas começam a se mudar, abandonar a família pra ir morar na cidade da sede da parada pra ficar mais perto do líder, sabe? Todo mundo quer fazer parte do jogo de vôlei, as pessoas nem gostam de vôlei, mas tem que ir pro jogo de vôlei porque é lá que ele tá e eles vão poder falar um minuto com ele, tirar uma foto, uma parada, nossa, muito perturbadora e muito incrível, assim. Documentário da HBO, nove episódios. Deval, olha só. Remédio Pagatinha. Foda. eu recomendo, principalmente pra ver, eu acho que é um dos melhores documentários em mostrar isso, de como que... Porque, por exemplo, aquele documentário lá do... do Wild Wild Country, né? Eu olho pra aquele documentário e falo, não, velho, não tem como... não tem como, sabe? O que que faz uma pessoa realmente começar, se quer começar a participar disso aqui? E eu não entendo, sabe? Eu não consigo ver, assim, as pessoas já deviam estar muito quebradas pra acreditar no que tava sendo vendido ali. Mas desse, não. Esse eu consegui entender melhor, tipo, como que uma pessoa perfeitamente ajustada e que só tem alguns problemas, assim, de, sabe, de autoestima ou problemas de produtividade mesmo, tentando encontrar a solução pra isso, vai caindo aos pouquinhos num culto muito louco. Então eu recomendo The Val, da HBO. Como eu disse, eu só gostaria que, talvez ele pudesse ser uns cinco episódios, acho que dava. Acho que ele se repete um pouco ali no... no miolo. Mas recomendo. Top. Vamos fazer um shimbo e uma água, aproveitando que o shimbo foi da remédio pra gata? Aproveitando que o sushi foi da... Remédio? Da remédio pra gatinha. Dá pra agradecer as pessoas. Olha só, o Daribe e outras pessoas falavam, as pessoas são trouxas, tem muita gente tonta por aí, acontece. Eu não acho que é isso, entendeu? Esse que é o lance que eu quero dizer. É que as pessoas não são bobas. Essas pessoas que participaram, elas não são bobas. É uma série de... É um golpe muito... muito bem feito, sabe? Muito... É perigoso mesmo. E acho que é importante as pessoas entenderem o tipo de técnica que essas pessoas usam, até pra reconhecer quando estiver acontecendo. Mas é, o Rafa foi beber uma água e fazer um xixi. Esse Rafa, viu, não pode... Não pode. Você levanta da cadeira dois minutos, o Rafa levanta pra ir xixi. Pra ir xixi? Enquanto o Rafa não volta, queria dizer que... Diga. Que... In off, não precisa pro podcast. Terminou, né, o anime que eu falei no último fora da caixa. Isso aí. Um dos piores finais que eu já vi na minha vida. Na sua vida? É muito ruim o final. E quanto final, xixi? Não sei, não vou contar ao vivo o final. Spoiler, levanta a mão. Mas assim, é. É muito ruim, é muito ruim. É tipo, meio que não... Meio que ele... É aquele tipo de final que joga tudo que aconteceu fora. Sim. E tipo, meio que... Ah, não aconteceu nada no final das contas. É meio que uma situação assim, meio que... Ah, foda-se tudo isso que a gente contou nos últimos 11 episódios. O anime era o Fena The Pirate Princess. É. Que triste. E não vai ter mais, né? Não, era isso. Era isso que eles queriam contar. Incrível. Para mim. Incrível. Desde os dois primeiros episódios e nunca mais. É. Fena, Princesa Guerreira. É... O... Perguntaram ali o que eu achei do primeiro episódio da terceira temporada do Critical Role. Adorei. É... Fica aí a recomendação, é... Né... Sei lá. Se você não assistiu ainda. Se você... Se você acompanhou a segunda... Se você é como eu. Se acompanhou a segunda campanha, e tava já... Pô, vou começar a ir pra terceira agora. E ainda não foi? Fica aí a recomendação de talvez assistir o Xandria Unlimited, né? Que é a campanha mini que eles fizeram entre a segunda campanha e a campanha 3 mestrado pela Abria e com o Matt jogando com o... 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 o Dan. Dan? Não sei. Não é o nome dele? Esqueci o nome dele. É... Não é Dan. Como é o nome dele? Enfim... Porque... Robbie. Robbie Raymond. Isso aí. Robbie Damon? Qual é o nome dele? Eu não lembro não. É o Robbie. Mas é o Robbie. Isso aí. É... Porque o Robbie... Ele... Enfim, eu não vou falar aqui. Mas vamos dizer. Alguns dos personagens da campanha 3 fazem referências às coisas do Xandria Unlimited. E isso é... É... Né? Se você for direto da campanha 2 pra 3 talvez você perca um pouco da... da coisa aí. E também tem um personagem que faz referência a uma... uma história extra da campanha 1. E aí eu fiquei meio bem perdido assim, mas eu tive que ver na Wikipedia e aí deu tudo certo. Alô? Puxa aí, Rafa, pra nós. Deixa eu fechar a porta, peraí. André... O Rafa foi lá pegar as especiarias. Foi. Em português ficou como, Tengu? Especiarias. É... É que eu só lembro do nome, que é Melange. É o nome do bagulho. Inclusive, eles nem falam esse nome no filme. Não, é só falam Spice. É... É Melange... O nome é Melange do negócio. É pra não confundir com o Monange. Hoje em dia dá problema, né? É. E também tem um moço lá, né? O... Que ele acorda, né? O moço lá. Ele... Eu quero o Monange. Né? Monange... Melange. Melange. Bem... Falando... Em pessoas que caíram em um abismo da sociedade... Hum... Eu quero trazer anime aqui pra você falar da caixa, não é? O culto do anime. Fala pra gente, Rafa. O culto do anime, assim, parece um culto mesmo, porque olha... Vamos lá. Quando você vê, você já... Você não sabe que tá entrando no culto. Não sabe, não sabe. O Rafa... É! Ih! Alô! Deu uma travadinha. O problema é a gente. Tá dando... Deu... Deu de volta, eu acho. É. Voltou, eu acho. Voltou, voltou. Acho que voltou. Que quando você vê, você tá cantando Hare Hare Yukai em evento de anime. Uhum. Na verdade, você tá fazendo cosplay. Uhum. Né? Você tá... É... Trancado no seu quarto. É... Batendo punheta pra desenho. É isso que acontece. até o anime, faz isso com a pessoa, com o senhor, mano. Eu faço todas essas coisas. Você tá me dizendo então, Rafa, que... O... O Hentai, ele nasceu lá no... Nas pinturas rupestres? Porque provavelmente... Ah, tio. Alguém já se masturbou pra um... Na época do caso das pinturas rupestres, provavelmente alguém já se masturbou pra um desenhinho. Ah, que a pessoa não usava imaginação, não, Sushi? Pois os dois, ué. Mas era mais adjetivo, é. Por que não os dois? É, ué. O negócio é que... Hoje em dia, né? Alguém vai numa caverna, porra, olha que rabisquinho da hora, viu? Pô, esse... Esse bisão aqui, pô, mó ajeitado esse bisão aí, né? É. O pênis do bisão, do bisão. O inimigo do rio, né? O negócio é que... Karma... Animes, né? Os animes são divididos em temporadas, começou uma temporada nova aí, umas quatro semanas atrás. Fui assistir alguns animes dessa temporada, fui atrás de alguns... É... Aquele gênero, um issekai, né? Deixa eu falar isso, Rafa, com você mesmo. Ah, eu não sei. Eu gosto muito de vários issekais, só que... Mas a gente só vê trancheira. Não, aí que tá. Aí que tá. Ah, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil o issekai, porque o issekai, ele concentra o que há, assim, de mais criminoso. E é criminoso. O que há de mais criminoso nos animes, entendeu? Ah, e outro. É engraçado que você vai falar, ah, tá, o anime é issekai, tipo, o anime do slime. Aí você fala, não. Não, não é issekai. Ele é um tensei. Porque ele morreu e reencarnou no outro mundo. Só é issekai quando a pessoa vai viva para o outro mundo. É verdade. Não, não é. É exatamente a mesma métrica. Tem que respeitar a instituição, entendeu? Matriz é issekai. É, tem que ser issekai. Sim, outro. Concordo. O negócio é que eu fui ver uns issekais e aí eu vi dois episódios de cada um dos dois issekais que tava tendo que tá tendo nessa temporada. Mortal Kombat é issekai. É. É, que é tipo, um dos animes é o melhor assassino do mundo morreu e agora reencarnou num outro mundo. E agora ele é um caminhão no outro mundo. E agora ele é a vagina do Maris Parachim nível 1. Cara, eu, assim, eu admiro muito o espírito de aventura do Rafa. Porque, assim, só de esse título me faz, tipo, eu acho que eu não quero assistir nunca isso. Provavelmente. Eu não... Eu assisti... Nada me faz mais... Me senti mais desconectado com a juventude do que esses títulos de light novel e secar essas porras. Né? Então, esse daí não é tão ruim. Ele começa com um tráfico de escravas menores de idade. E aí, a menina, ela tá lá... Ah, esse daqui, tem um monte de homem velho tarado aí. Esse daqui tem 13 anos, ela tá chorando, blá, blá, blá. Mas aí, rá, rá, rá. Era tudo um plano do assassino que tá no outro mundo. E aí, ela tira uma pistola e aí, enquanto ela atira, obviamente, a saída levanta e mostra a calcinha, né? E aí, ela pá, 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 atira e mata todo mundo. E aí, uó... Esse daí não é tão ruim. Eu assisti um outro... Esse é o que não é tão ruim. Esse é o que não é tão criminoso. Vamos aí, vamos aí. Eu assisti um outro que eu não vou dar nomes, mas eu tenho certeza que se alguém teve a infelicidade de assistir ele no chat, ele vai saber qual que é. Que é a coisa... Acho que é a coisa mais... Sim, eu temi que a qualquer momento a polícia federal fosse bater na minha porta. E assim, eu assisti essa porra num serviço de streaming pago, tá bom? Não vou nem falar o nome do serviço de streaming. Mas eu servi. Eu vivi, eu servi. Eu assisti. Eu servi, eu servi. Eu servi vários anos na cadeia. Eu sou WCK, é o Rafa. É. Não, eu assisti. O negócio é que... Gente, como que você comercializa com outros países uma obra que tá retratando e incentivando coisas que são crimes naqueles outros países? Assim, tipo... Como é que isso funciona? Ah, mas aí tem muito filme e coisas que são crimes, ué. Até aí... Mas... Eu não sei, gente. É porque, é sério, se você cai assim, é tipo... Oi, menina de 10 anos de idade, você dormiu perto desse rapaz? Se fudeu, esse rapaz vai te abusar sexualmente, assim. E aí, tipo... Ai, porra, dormiu do meu lado, botar a mão na vagina dela. E aí... Fulano, cumpa... Ah, peraí, Rafa. Tem uns 10 anos, né? Rafa. Peraí, calma aí, calma. Quantos episódios você viu disso? Alguns. Por quê? Eu queria saber o outro. Eu queria saber. Eu queria dizer que, por alguns, quer dizer que o Rafa viu todos que saíram até agora. Foi isso? Não. Não, não vi. Não vi todos os anos até agora. Mas por quê? Mas eu vi o suficiente para... É tipo ver um snuff, assim, tipo você... Caralho, o que que tá acontecendo? Então, mas por quê? Mas por quê? Por que que você queria um snuff? Não, porque eu quero entender até onde vai a podridão da mente humana. Mas você não sabia. Você já sabe. Eu não sei. Eu não sei porque... Primeiro, é um anime, esse aí que eu tô falando, que é horrível, completamente criminoso, cheio de estupro e pedofilia e... O que você viu agora? O que você viu agora? Não, 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 não. Esse que eu falei que eu não vou falar o nome. Ah, tá. Ele é um puto investimento, budget pra caralho. cenas lindas e magia e o céu é lindo e a grama mexe e o caralho é 4 e é tipo... Foi um dos animes de maiores sucessos da temporada passada e todo mundo fala caralho, esse anime é foda! E aí tipo, a segunda cena do anime é a menina se masturbando porque tá ouvindo o outro transar no quarto de cima. até aí tudo bem. Pois bem. A menina se masturbando porque tá ouvindo o cara da trans... E você tem tipo 13 anos, André. E aí o cara é um adulto. Bom, aí é um aspecto que você devia ter mencionado antes. Mas assim... É... O anime existir, pra mim foda-se, né? Tem gente que gosta realmente dessas coisas. O problema é você despreza e assiste. Por quê? Não, calma. Por quê? Eu fui pro... Porque esse daí, como eu falei, nos animes mais comentados e mais blá 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 temporada passada, eu fui dar uma chance. Eu vi alguns episódios. Entendeu? E aí nesses episódios que eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Como é que você comercializa o negócio? Rafa, porque no momento que você viu o cara metendo a mão na menina de 10 anos, você não imediatamente fechou o anime. Dá uma travada aqui. É isso que eu quero entender. Travou pra nós aqui um pouquinho. Repete. É, mas eu entendi mais o que você falou. Por que que eu não fechei o anime? Imediatamente, é. É, eu fechei depois que eu terminei mais uns dois episódios pra ver o que que tava acontecendo ali. Entendi. O Rafa... Gente, presta atenção. Presta atenção. O Rafa já tá calejado, André. É. O Rafa tá calejado. É, não. Pedofilia é crime. Correto? Sim. Se eu vender material de pedofilia, não é crime? A discussão, ela é cinza, especialmente no Japão, porque eles consideram que como não tem pessoas de fato sendo envolvidas nisso, tem uma zona cinza aí. Enfim, eu acho uma discussão bizarra também. Mas e aqui no Brasil? Porque tá sendo comercializado aqui no Brasil. Eu não sei. por uma empresa... Não sei dizer. Uma empresa de serviço de streaming. Assassinato é crime, mas por uma venda... Se você vendesse... Se você visse um filme com um vídeo com assassinato fosse crime, mas não é. Entendeu? Mas aí se fosse um assassinato de verdade, né? E o anime não é de verdade. Isso é a zona cinza que a gente tá falando. Sim. Tá bom. O negócio é que eu falei tudo isso pra falar que dos três episódios que já saíram desse anime, que é um Insekai... Ou melhor, é um Tensei. Foda-se, é um Insekai. Que é um Insekai, não tem nada disso e eu fiquei muito feliz. Entendeu? Não teve. Não teve nada de citar. Primeiro, que o nome é The Far Away Paladin. Já dá um tom aí que você já fica meio... Eita. Não é tipo... Eita! Morri debaixo de uma caminhonete e renasci com o pneu de uma Kombi. Não é isso? É um nome legal. The Far Away Paladin. Mas assim, se vai contar a história de um paladino, já fico levemente preocupado dado a história que disse Insekai. Então, ó, pelos três episódios que lançaram até agora e pelo que eu vi esses três episódios, eles... eles acho que contemplam quase toda a primeira novel, ele não tem esse tom. Ele, tipo, tem uma outra coisinha, tipo, animizisse, sabe? Tipo... Ah! É uma cena só, tipo, meu Deus, fulana está tomando banho, vou espionar. Esse tipo de coisa é horrível. Mas é perto dos outros recados. Falei, nossa, que pândego, que inocente, olha! Mas ele... Ele é muito bonito e ele é muito sóbrio e, por enquanto, ele não está sendo muito sobre luta, as magias ele tem, isso é interessante, mas ele está sendo muito mais um misterioso de você descobrir o que é esse mundo e o que está acontecendo com esse personagem, aonde ele está. porque ele conta a história dessa alma que é alguém que morreu não sei quanto tempo, mas a pessoa mesmo não sabe. Ela não tem muitas lembranças da vida dela antes, ela sabe que ela já foi uma pessoa antes. E ela reencarna nesse corpo desse bebê, só que ela está sendo criada por três monstros numa cidade fantasma, uma cidade que está todo mundo morto, na cidade você só tem esses três monstros que é uma múmia, um fantasma e um esqueleto que estão criando eles e você não sabe porquê. E a graça desses três primeiros episódios, que pelo visto, como eu falei, é a primeira novel, é você entender o que é esse mundo, por que essas três pessoas estão criando essa criança humana, como é que funciona a magia aqui, como é que funciona as coisas, como é que funciona a religião, os deuses, eles são de verdade, eles não são, e por que que tal personagem está agindo de maneira malvada com esse outro personagem, não faz sentido, por que ele está fazendo isso? E está sendo muito interessante. Além de ser muito bonito, é a... É tipo, por enquanto, tipo, ah, é um sistema... Ih, caiu, né? Deu uma caidinha aqui. Além da história ser interessante, do mistério ser interessante, não é tipo, ah, esse é um mundo com um sistema de videogame, e você começou no nível 1, mas agora, se você matar 20 slimes, você vai para o nível 2. É tipo, é mais um mundo fantástico mesmo, com regras de mundo fantástico, mas que não parece que saiu de um videogame. Então, tipo, estou curtindo bastante, gostei de recomendar para as pessoas, eu espero que ele não caia na zona do Sekai, né? Dito isso, os animes que eu vi que caíram nisso, se mostraram desse jeito desde o começo, né? Desde a primeira nova. Esse é aquele que depois o cara casa com a menina... É, esse daí espera, se ele está investido na história, se ele faz esse golpe. Ou, assim, se esse anime no final virar um negócio tipo, ah, e aí ele comprou uma escrava, mas a escrava amava ele, porque ele é um dono muito bonzinho. Não me culpem, tá? Eu não sabia, eu só vi três episódios por enquanto, tá? Aí, aí, aí nesse caso você caiu no golpe, no long con, né? No golpe longo. Isso, mas é... The Farming Paladin dessa temporada agora, está tendo na Crunchyroll, é simulcast, está bem, bem divertido, estou gostando bastante. É, inclusive eu vi até o autor da 9, não sei se foi o autor da 9, o diretor da 9, fez um post bonitinho em português agradecendo o pessoal, né? É, é o autor da 9, ele estava postando em português no Twitter dele, tudo mais, agradecendo as pessoas, os brasileiros que estavam assistindo, e lá lá lá. Postou foto com o Caipirinha para comemorar. Foi bonitinho, foi fofo. Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque circulou os corredores da internet esses dias aí, a história do tal do Isekai do órgão reprodutor. E eu queria esclarecer a fake news, só para ficar claro, isso não é uma obra de verdade, gente, isso foi uma piada que um artista fez. Falei, cara, imagina se tivesse um Isekai assim? Aham. E ele postou. E tem gente que acredita que é uma verdade. E ainda... Mas tem... Não é culpa das pessoas que elas acreditaram nisso, porque é culpa dos Isekais. Não está tão constante da realidade, né? Tudo bem, tudo bem, mas pô... Tem o mangá que tem a demônio e a morte do mundo presa nas minhas bolas, e se eu gozar, ela vai destruir o mundo, entendeu? Entendi, entendi. Tem o mangá assim mesmo? E a gente fez um jack sobre ele. É! Foi a primeira recomendação do Korraini, para você ver. Qual anime que é isso, mano? É o mangá. É o mangá. Ah, o mangá. Pode crer. Meu Deus. Tá aí. Mas assim, só para dizer que... Não é só para dispersar, fique nisso. Não, é importante. O importante é que as pessoas saibam da verdade. Foi o segundo jack. Foi o segundo, né? Caralho! Tipo, a gente começou com o bacano, né? O Sushinão, porra. Esse anime aqui muito legal, muito cabeça, linhas temporais, vamos lá, vamos falar sobre máfia e, né, história, música, jazz, uou. Aí o Korraini, minhas bolas, yes. bora, minhas bolas. É louco que o Jack não acabou aí, né? Realmente. Realmente. Beijo, Korraini. É... E eu acho que a gente vai para o final agora? Ou tem uma coisa? Acho que sim. Peraí, deixa eu ver o que tem mais o game. Acho que é isso, né? Mas o Korra é igual o Rafa. O Korra adora o ICK e trecheira. Então, é... É, quem... Mas é que eu não sei, por exemplo... Mas você... Mas, Rafa, você é igual uma mariposa. Quando vê... Quando vê uma luz. Você vê o ICK e você pensa, até onde isso vai? E você vai. Mas então... Isso é porque eu... Você é a pedra que jogam para ver a profundidade do buraco. Você mesmo que se jogou. Era o meu apelido no colégio, profundidade do buraco. É que eu estou ali tentando prospectar. Entendi. Bons ICKs. Eu gosto. Eu gosto de bons ICKs. O Bookworm é um dos meus aninhos favoritos. Mas sabe o que você pode fazer? Espera sair alguns episódios e ver a reação das pessoas. Ver o tipo de conteúdo que vai ter. É. Esse é um... Que tal, né, Rafa? Um... Parece um... Você poupa a dor de cabeça. Mas é que tá. Eu não sei pesquisar. Eu procuro melhores ICKs. Esse da temporada passada que eu falei que é criminoso vai estar em primeiro lugar. Se você colocar uma tagzinha tipo no Google, no My Name List, coloca, tipo, Eti, Slave, sei lá, Loli. Alguma coisa deve te ajudar. No My Name List deve dar para ver isso. É. Será? Gente, eu sou idoso. Eu não sei usar isso. Eu estou aqui. Eu estou botando... Você sabe a imagem do soldado na frente da cama da criança? Entendeu? Caindo vários pacacinhos. Sou eu. Eu estou tentando ajudar o nosso público aqui. Filtrando os ICKs ruins para o público. Mas isso daí também não explica de novo porque que você viu mais de um episódio desse anime que você falou. Mas é porque... Porque no primeiro episódio não é tão ruim. Nem no segundo. O Rafa... Ele começa... No segundo ele piora. Aí no terceiro ele piora um pouco mais. Aí no quarto ele piora um pouco mais. Aí no quinto ele é criminoso. Aí no sexto... Meu Deus do céu. Socorro a FBI. O pessoal... Aí no sétimo ele estava gostando. Aí no oito eu... Não, não. Aí eu abandonei, entendeu? Quando ele chegou num ponto criminoso eu abandonei. Quantos episódios você viu de No Game No Life? Dez segundos. Ok. O anime começou aí deu close na vagina da criança. Aí eu parei de assistir. Ok. Ok. Pelo menos isso. É... Eu não lembro mais o que eu ia falar. Tá aí. Apagou a memória do sushi. Coitado do sushi. O cara do chat. A criança está do outro lado e o Rafa pulando na frente das facas. Isso. A faca nem ia acertar a criança. Ai, ai, ai. Socorro. Eu vou banir o bloco ICK do Faro da Caixa. Não pode mais. Pode sim. Esse aqui que eu falei é bom. Assista o Far Away Paladin. Talvez você pudesse ter falado só dele, né? Mas eu precisava estar vazado com o quão triste eu estou com o mundo. Tudo bem, Rafa. Tudo bem. Ah, é a minha terapia. Esse é o culto do Rafa. É, não. Essa é a minha terapia. É... Então, gente. Esse é o momento do Faro da Caixa em que a gente vai se despedir do sushi? Infelizmente. Triste o sushi. Vejam só, pela vontade de todos e alegria geral da nação vamos voltar com o checkpoint do One Piece, né? Exatamente. É... Que agora que eu acabei o Mineco pode começar a Rigurashi. Nossa. É, já acabou a Rigurashi o novo anime de Rigurashi. Dá pra voltar a ver o One Piece, hein? Tô. Tô. Por favor, hein? Eu ouço esse papinho aí de que se pá vai voltar a ver o One Piece não, mas eu falo que ia voltar depois que acabasse o Mineco. Entendi. Eu acabei o Mineco acabou o Rigurashi. Agora não tem desculpa mais. Não tem, exatamente. Não tem desculpa. Não. Já vou lá no One Piece já... Mentira, já tá baixado. A próxima que é o... Você tinha parado em Water 7, né? É, o próximo episódio vai ser o primeiro do... do terror lá? Triller Bark. Triller Bark. Triller Bark. É, o próximo episódio que eu vou ver vai ser o primeiro dessa saga. Pode crer. Essa é uma saga boa de ver no One Piece, hein? É, não, mas eu só vou ver no One Piece a partir de hoje. Então tá show. Excelente, excelente. É, e quando eu for conforme eu vou terminando os arcos eu faço, dou uma palhinha aqui também. Ah, por favor. Por favor. Nossa, por favor mesmo. Por favor, né? Mas é isso. Fique com o Tengu pra felicidade e grau da nação como o André disse porque as pessoas ficam meu Deus, mais um fora da caixa sem o Tengu falando de One Piece não vou nem ouvir. É isso. Agora você vai ouvir da gente. Foda o Tengu também. Você vai ouvir o Rafa falando 30 minutos de pedofilia em anime. Ok. Ó, mas a pessoa que já falou que eu recomendei o anime da vilã muito legal um bom Sikai. O anime da vilã é muito bom. E é um Sikai. É muito bom. Mas é isso. Até mais sushi. Tchau. Tchau, Sushi. Tchau, Sushi. E vamos lá então para o Checkpoint de One Piece. Tengu. Puta que pariu. Você, até da última vez que comentamos, você estava em Zou, não é isso? Estava começando Zou. Tinha lido até o fim do volume 80 do mangá. E nossa, nossa, é 80 volumes do mangá, né, gente? Que loucura, né? Pra que tanto mangá, na verdade? É, agora já tá no mais de 100 já, né? É, não, e eu me surpreendo como eu tô perigosamente perto. É. Sim, dadas as devidas proporções, assim, né? Sim, 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 mas tá mesmo. É, estando perigosamente perto do atual. Você tá a 1 Yu Yu Hakusho do atual, Tengu. Caralho, né? Yu Hakusho tem 20 volumes? 19. 19. É. Cacetada, né? Mas então... Cacetada do Faustão. Então, eu comentei algumas vezes já que eu tinha dado uma desacelerada, eu tinha dado uma desanimadinha, porque apesar de eu não achar que que é o Mecanômio do Arco lá que eu acabei agora, do Don Flamingo, Dress Hall, se não achei que foi uma perda de tempo nem nada, ele é muito inchado, né? Tem muita coisa, ele é bem, né? Ele é bem complicado. Então, assim, eu tava... Isso me deu uma... Deu uma desanimadinha, realmente. E também, né? Tengu, no geral, é difícil às vezes aceitar isso, mas o auge de One Piece já se foi há bastante tempo, né? Você me falou isso e eu tava, né? Vamos ver o que vem por aí e eu concordo. Tenho concordado com essa afirmação saga após saga, assim. É. Porque, né? A usilha do soma em peixe é péssimo. É péssimo, né? É péssimo. Qual que vem? O que vem depois? Depois é Punk Hazard. É Punk Hazard. Punk Hazard eu gostei. Eu achei ok. Thress Rossi é aquela coisa, né? Que a gente já comentou. Uhum. E agora, né? Chegamos em Zoo, né? Sim. E outra coisa que, né? Que, infelizmente, uma coisa que a gente vê com o passar do tempo, né? E agora dá pra ver agora em Zoo. Que eu já, né? Eu li dois volumes e não acabou Zoo já, basicamente, né? É péssimo, mas eu não esperava que fosse tão curto, né? Porque ele é meio que só meio que um trampolim pra outra, pra próxima saga. O que eu amei é porque eu achei que o Oda não fosse mais capaz de fazer isso, né? Porque toda saga agora tem que ser maior que a anterior, tem que ser mais grandiosa, tem que ter mais etapas e mais coisas e mais taraná. E Zoo é curtinha, né? É bem autocontida, ela vai diretar o ponto. Pois é. Ela explode sua cabeça, ela avança a história de One Piece. Então, realmente, depois é muito tempo. Aí que tá. Quando eu comecei a ler Zoo, eu falei, hum, puta, lá vamos nós de novo, né? Porque, assim, infelizmente, One Piece é muito formulaico. Ele é. Ele é bem formulaico. E eu tava assim, eu já tinha reclamado antes, em outro checkpoint, que eu sentia muita falta de desenvolver personagem, né? De ir um pouco mais nos membros lá da tripulação, de explorar um pouquinho mais essa coisa aí e tal. Que começou um pouco quando apareceu o Sabo e tal, começou um pouco mais aí no passado da família do Luffy, daquela coisa toda. Beleza. E aí, quando começou Zoo, eu fiquei tipo, ah, puta, será que vai ser outra daquelas sagazinhas que vai acontecer a mesma coisa? Vai ter um bilhão de lutas e por aí vai, né? E eu vou ficar meio meio de saco cheio. Conan foi minha surpresa que não. Olha só. Né? Porque, né? Zoo é uma... É legal, tipo, é um ambiente legal. Achei muito engraçada a dinâmica do Rei Cachorro e do Rei Gato. Né? É muito divertido. Nekomamushi e como o Zou fez uma coisa muito legal que é amarrar um monte de coisa. Sim. Porque o Zou amarra a história dos samurais de Wano, pega o Sanji, que eu não esperava que você... Assim, eu tinha visto a família Super Sentai do Sanji. Ah! Você tinha visto? Todos os jogos, né? jogos e, né? A galera sempre posta no Twitter, né? Também. Essa galera, tipo, não falando quem é, mas dá pra você ver e tirar a conclusão, né? Dá pra você presumir o que tá acontecendo ali, né? Uhum. É... Né? E a coisa do... Também do Kaido e da Big Mama, da coisa do, né? Você tem ali o interlúdio da reunião lá dos reis também, né? Achei legal que eles recuperaram a Vivi um pouquinho também, que apareceu ali um pedacinho, né? Então, amarrou muita coisa. Eu achei muito legal. É... Isso, né? Tem o lance do... Do... Poneglyph vermelho, né? Que... Sim. Já aponta um pouco pro final, né? Assim, dá uma sensação de que... Puts, agora vai... Agora tá indo pra algum... Alguma espécie de final, parece, né? É! Porque eles falam a... Eles vão chegar no final da... Do mar, né? No tal do Laftel, que a gente sabe que não é isso mais hoje em dia, né? É... Então, ele parece que podia saber não, tá, Tengu? Eu queria dizer que... É, como assim que você não sabe? Porque eu... Porque o Twitter existe, O que que eu vou fazer? Eu sou amigo de... De Matheus... Matheus Mendonça... Matheus Joy Boy ao Blue Mendonça? Não tem como, cara! O Matheus... O Matheus realmente ele não tem... Ele não tem pena dos meros mortais que não tão indígena com uma pisse. É, entendeu? Porra, adoro... Eu já falei, eu amo de paixão ele, cara! É muito difícil ser amigo dele não cair numa espécie de uma pisse, assim, na moral. Né? Porque, por exemplo, é nesse... É no arco de Zou que eles falam que o Momosca é filho do Odem. É tipo o quê? Eu sei que o Odem vai aparecer em um ano porque ele... Ou é citado, pelo menos, ou ele aparece lá. Entendeu? Tipo, então, muita coisa que acho que seria surpresa infelizmente eu já acabei pegando porque é um assunto muito atual também, né? O ano. O ano é o arco atual apesar de já estar rolando faz tempo. É um assunto que é muito atual ainda. Eu acho que o ano é a maior saga de One Piece já, não? Já, já. É? Acho que já tá maior que 10 horas, assim. E com... E com perspectiva pra durar bastante ainda. Então, né? Então, né? O Kaido já sei que é importante. O Odem eu sei que é importante. O Momosuke eu sei que vai ter uma importância maior depois. O que mais? É verdade, né? Porque até agora você acha que o... Até Zou você acha que o... É Momosuke ou Momosuke? É Momosuke? Momosuke? É. Você acha que ele é filho do outro moço lá, né? Do... Do samurai que eles encontram em Pokéhazard, né? Emon? Alguma coisa é emon. É, Kim Emon. Kim Emon, Kim Emon. É, sim. É, você acha, né? Eles estavam mentindo e tudo mais. É. Aí primeiro, sei lá, eles estão procurando um ninja de... Um ninja de Wano na ilha. E eu nem falo... Ninguém... Ah, você realmente fala ok, ele não tá aqui. Tipo, os bichos não sabem quem é esse cara, né? Caralho! Essa parte... Porra, Tengu! É bom, né? Porra, Tengu é a melhor... Nossa! Conta pra nós aí, Tengu, como é que é? O que acontece? Conta, 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 conta. De qual parte vocês estão falando exatamente? Ah, você tava contando aí do que eles falam que não sabem, né? Ah, é porque... Peraí que o André deu uma congelada aqui de novo. Tá congelando. Tá congelado? Voltou, voltou. 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 Porque é... Porque estão indo lá na ilha de Zou procurar esse tal desse Raizo, que é um ninja de Wano, né? É... E os caras chegam lá, né? Os piratas chegam lá e começam a meio que matar todo mundo, né? Tipo, começam a explodir e eles lutam contra o... o... o elefante gigante, né? Que é legal pra caralho também. Que conceito, né? Que conceito, né? É... E aí... É... Eles meio que começam, tipo, os animais estão... Os minks, né? Os minks estão resistindo e tal, não sei o quê, mas o cara começa a ganhar, começa a prender todo mundo e... Né? Arranca uma perna do rei cachorro, arranca uma mão do rei gato, bagulho mó bad, assim, pra sempre, né? Então você, tipo, fala... E você tá acostumado a ver gente muito cruel, né? Os vilões de One Piece são muito cruéis, de modo geral. Os vilões, vilõezões, né? O próprio... O próprio Don Flamingo era cruel pra caralho, né? É... E aí você vê no... Isso é um flashback. E você vê no presente que, tipo, os caras estavam protegendo o maluco o tempo todo. Ele falou, não, ele é nosso amigo, a gente nunca ia atrair ele de modo nenhum, né? Não. Mas por quê? Porque é... Nossa! Essa parte... Essa parte... Porque tem o... Primeiro, eles chegam lá e é meio que estranho porque, no momento, o Luff chega e acontece um evento, né? Sim, sim. Caralho, o Luff chegou bem no momento em que a cada 100 anos essa cidade explode um vulcão e blá, 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 blá. Então, não, eles chegaram e já aconteceu. A batalha já aconteceu. Já foi, né? E os caras se fuderam demais e eles nem podem falar. Não fala a palavra ninja aqui. É. Não fala isso aqui, pelo amor de Deus. Tá todo mundo, né? Os Mugwadas que já estavam lá, eles estão, tipo, não fala, pelo amor, não fala essa palavra. E aí, tipo, nossa, caralho, o ninja não tava aqui. Eles torturaram as pessoas, arrancaram o braço, mataram gente. Meu Deus do céu, tadinho dos... E aí, quando eles perguntam, e aí você fala, caralho, fudeu. Agora, fudeu. Agora... E aí, eles ajoelham e aí, tipo... É. Que o Kimmon aparece e fala, tipo, eu sou... Fui, puta que pariu. O cara vai fuder com tudo. É, e é o Momonosuke, né? Fala, não sei o que. Não, o Kimmon, primeiro ele sai. Ah, é. Ele se apresenta, eu sou o Kimmon, o Diwanus, o cérebro da família Kozuca, não sei o que. Aí, tipo, puta que pariu. Não, caralho. Eu sou sem noção do filho da puta. E aí, tipo, os caras, todo mundo baixa a cabeça, né? Eu falei, eita porra, como assim, que loucura, né? E aí, que eles apresentam o Momonosuke como um... Do Shogun. Isso. E caralho, você fica, meu Deus, eles... Porque você, você acredita, não, esse ninja não tá aí. Você tá falando do Jack, né? É. Você fica, Jack, seu filho da puta. Eles estão sendo torturados, eles sofrendo e falando, não sabemos do que você tá falando, todo mundo, né? Todo mundo falando, o que você tá falando, a gente não sabe de ninja nenhum. pelo amor de Deus, só vai embora, não mata a gente, sei lá. Uhum, uhum, uhum. É, e... Pois é. É, ó, eu vou te falar que essa é uma, uma das minhas cenas favoritas de One Piece, assim, eu acho que é muito legal. É muito legal. E aí você vê, porque aí amarra com, isso com o Puegrife. Aí depois amarra isso com a Big Mama, né? Porque o Luffy, eles salvaram o Zou, que era a terra natal do, do Pecón, como é o nome do cara? Não lembra? Pecón. Do leão da... É, que era a tripulação da Big Mama, e o Luffy já tinha brigado com a Big Mama, então a gente começa, você vê, tipo, talvez o Oda esteja começando a, né, amarrar as pontas soltas e partir pra um... É, coisa que foi colocada lá em... Fishman Islands, né? Que tá começando a ser paga aqui agora. Sim, sim, é muito, muito doido, muito, muito doido. É... E aí que tem a... Eles falam que eles atacaram com uma bomba venenosa lá do Caesar também, que ele tem que sugar o veneno também pra galera não sofrer e tudo mais, né? É, então foi bem... Bem refrescante, eu diria assim, Zou, sabe? Essa é a palavra mesmo, é. É bem refrescante, Zou, porque é uma saguinha sucinta, com muito significado, assim, com muito conteúdo, com muita coisa pra você... Pra você... É... É... Com muito payoff mesmo, né? Você vê as coisas realmente... É... Compensando, Você recebendo alguma coisa pelo seu investimento que você teve na série até ali, e planta uma coisa legal, que é a história do Sandy, que vai ser a partir dali, né? Que é uma excelente cena também, aquela cena com o... Badge, né? O Capone Badge. Sim, sim. É, muito bom. Que tira os maninhos, os mafiozinhos da mão, assim, né? Aliás, o... O Luffy, o Sop e o... E o Chopper, enchendo o saco do Raiso pra ele imitar ninja, é espetacular também. É muito bom, né? É incrível. Faz não sei o quê! Faz um jutsu aí, não sei o quê! Ele, caralho, não se faça as porras do nada não, para de encher meu saco! É muito engraçado. E é um ninja muito feio, né? Puta que pariu! Que ninja feio! Não sabia que cabeçudo, que ninja podia ser tão cabeçudo assim! É bem excelente, assim, bem, bem excelente, né? E é muito legal, porque mostra, né, mostra o pessoal de Minsk, os Minsk, né, interagindo com os Mugiwara, né? E tipo, o Chão pra todo felizinho, interagindo com o pessoal, sentindo em casa, mó bonitinho, né? Sim, sim. É, muito legal, assim, muito legal. E, 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 e é, eu, eu acho que já, não, tenho quase certeza que já fala aí, que tipo, tem umas respostas... se fala, senão você vai dar um spoiler aí. Então, Tengu, tiro o negócio, rapazinho. Só que o, o moço da tripulação do Lá, o Panda, é um mint. Ah não, eles falam, eles falam assim. Tengu, pode colocar. Não, é que, falam que o, do, do, do Panda, da tripulação do Lá, né, que ele é, é um, um mink também, né? Ele é um mink também, sim. porque quando ele, quando ele apareceu lá, é, em, porra, como é que é o nome da saga? Sabaldi? Sabaldi? Sabaldi, é isso. Lá em, Sabaldi Park, ele, o pessoal ficava falando, mas ele é um Panda, que comeu uma Akuma no Mido, não sei lá o que, ou ele é alguém que comeu uma Akuma no Mido, um Panda? E não, ele é só um Panda, meu, ele é um mink, né, ele é um, é só um músico, né? É, a mesma, a mesma coisa quando apareceu o Pecon, né, as pessoas também ficavam pensando, ué, o que que é isso? Ele é alguém que comeu uma Akuma no Mido, não sei lá o que? E aí, de repente, olha, essa nova raça, que legal, e aí você tem essas pessoas que já eram dessa raça, e eu, eu gosto muito dos minks no geral. É, Ah, e aí eu sei que a Carrot vai entrar, vai ter mais isso. Hã? Ah, o Charles tava falando, é Urso Polar, não é Panda. Gente, Urso Polar, é tudo Urso. É Urso tudo igual, né? Aí, tipo, ok, já sei também que a Carrot vai ter um papel mais importante na história, Não sabe nada, Tengu, para com isso, não sabe nada, Tengu. É? Desculpa, a culpa não é minha, a culpa não é minha. É, Matheus Joy Boy, para de dar spoiler no Tengu, por favor. Por favor. Mas assim, onde que termina? O que que você leu por último? Deixa eu ver, eu estou com o mangá aqui em minhas mãos, eu vou consultar nesse exato instante. O Sandi tá indo lá, eles conhecem a irmã, um dos irmãos do Sandi, né? Ah, no navio. É, o Yondi e a Vingsmoke Reiju, né? Que tira o veneno do corpo do Luffy, né? Eles chegam em Whole Cake, o mangá te apresenta a menina que vai casar com o Sandi, supostamente, né? E acaba com o... Acaba com a Big Mama fazendo, falando os preparativos, mostrando a sala da Big Mama, com todo mundo cantando. Mas eu gostei muito desse conceito de, tipo, tudo canta, de doces, as coisas cantam, é mó feliz, não sei o quê. E eles fazem menção à volta do Jinbei, que eu gostei bastante, também, nesse volume. No anime, eles aproveitaram isso para fazer vários fillers musicais, assim, tem gostos. Ah, é? Momentos em que fica um monte de coisinha cantando, assim, aí fizeram uma música, aí... Lá, 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 vira Disney, assim, no anime, nessa parte. Ó, vou dizer que, pra mim, pelo menos enquanto o ano não encerra, e... o dia, né? Nossa, não aguento mais o ano, socorro. Mas, é... Whole Cake, pra mim, pós-time skip é o melhor arco, assim. Pra mim, ele bate de frente com os melhores arcos de One Piece antes até do... É. Gostei que eles recuperaram um bagulho que foi interessante no arco dos... dos Homem-Peixe, que é o Luffy ouviu... ouviu os animais. Ah, é, porque ele ouve... ele ouve o elefante, né? É, porque só o Momonosuke e ele escutam o elefante, né? Quando ele fala, ah, me dá ordem pra revidar, pra bater, né? Nos piratas que tão chegando ali pra atacar, né? É... Tinha que me esquecido disso, que o Luffy escutava animais. É, não é super explorado, não. Mas uns animais místicos só, né? Pelo visto, né? É, uns animais bolados místicos, aparentemente, né? Não, e tem esse negócio, o mistério do elefante, né? Que ele tá... Ele tá sendo punido, aparentemente, a andar, não sei quantos anos, até alguma promessa, até alguma coisa ser cumprida, o que que tá acontecendo? É, e ele tá indo pra algum lugar, né? Ele pergunta, pra onde você tá indo? E ele não responde, né? Na verdade. Não. Interessante. porra, tem a parte que é legal também, que tem o Zo, que é rapidinho, mas é bem bacana, que é o Jack volta, né? E ele começa a atacar a pata do elefante, é nesse momento que o Luffy ouve a voz do elefante. Eu não lembrava desse Jack. É, eu não lembrava desse Jack. É que ele apareceu em Zo. Ah, é, ok, ok. É, 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 ele quem venceu todo mundo e torturou o gato e cortou o gato. Não, não tem esse tipo de coisa que eles falaram pra dizer que ele era um boneco de antes que tinha voltado. não, Não, ele, 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 ele é, ele é alguma coisa do Kaido, né? Eles falam aí. Sim, 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 é, ele é um dos, 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 cupincha do, do Kaido, Isso. É, mas sim, bom, estou revigorado, é, interessado agora em continuar, em continuar, em continuar a Hulk, depois do, eu acho que, eu quero, eu quero ver o que você vai achar de Hulk, é, eu, eu acho que ela tem, é, um pouco do que faz o legal também, porque ela também é uma saga relativamente mais curta, eu acho que em qualquer outro mangá ela seria uma saga longa, mas pra One Piece ela é curta, sabe? Aham, Então eu quero, quero ver, quer ver as suas impressões aí de Hulk, que, é, eu gosto bastante, então, supostamente no próximo Fora da Caixa, Tengu, teremos Hulk, teremos, comeremos esse bolo? Se pá, comeremos esse bolo aí. Esse bolo inteiro? Uou! Não é verdade? Então, gente, enquanto o Tengu tá, ainda, montando a, a cobertura do, do bolinho, a gente encerra mais esse Fora da Caixa, muito obrigado a todo mundo que assistiu e, e acompanhou até aqui, lembrando que, daqui a, 14 dias, né, porque o Fora da Caixa é quinzenal, uhum, teremos de novo Fora da Caixa ao vivo, aqui na twitch.tv barra jogabilidade, e pra você aí, que chegou agora, ou que assistiu aqui tudo e, quer mais podcast, quer mais a gente falando na sua cabeça, procure por jogabilidade, onde você escuta podcast aí no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e tudo mais, até mais, tchau, tchau. Tchau. Eita. Eu não sei como a gente encerra o Fora da Caixa, como é que encerrava? A gente precisa fazer um, um encerramento Fora da Caixa, como é que pode? E agora, voltamos pra dentro da caixa, eu sou André Campos, não sei. Eu sou Rafael Quina. Eu sou o Sushi. Tchau, tchau, gente. Tchau. E eu sou o melhor do Tengu. Eu fiz o Sushi imitando o Tengu. Obrigado, obrigado, e eu sou o melhor do Tengu.